Opa! E aí, tudo bem? Muito boa tarde pra você ligado na RBS TV em todo o Rio Grande do Sul. Chegou a hora. Vai começar o Gauchão 2023 com toda a cobertura do Grupo RBS, com todos os detalhes do nosso Campeonato Raiz. E a primeira parada é o Estádio Centenário, que você está vendo as imagens, um grande público da torcida do Grêmio, Luizito Soares em campo, o Grêmio que busca aí o seu hexacampeonato contra o Caxias, que vem totalmente reformulado, também buscando fazer uma boa campanha, buscar uma vaga na semifinal. E, claro, a gente vai compartilhar juntos todas as emoções do Gauchão em todas as plataformas do Grupo RBS. E o sábado à tarde será o nosso horário aqui, na tela da RBS TV, com o Gauchão. Seu Maurício está aqui comigo e, claro, a gente vai trazer pra você, né, Maurício, todas as emoções desse campeonato, que é a nossa Copa do Mundo, Maurício. Boa tarde. Boa tarde, Lucianinho. Nada de Inter rolinho, de Grêmio bambuzinho, de Gauchão cafezinho. Grêmio Internacional estão ávidos por esse título. É um título importante pelo ano que começa pros dois. Então, não perca esse Gauchão. Sem contar a surpresa de alguém do interior que pode atravessar o caminho. É, sempre pinta uma surpresa. O Ipiranga foi a surpresa do ano passado chegando na decisão. Olha esse cara aí, ó. Luiz Soares vai fazer a sua estreia no Gauchão. Olha o Caxias entrando em campo com a criançada. Daqui a pouco tem aquele esquema todo dos jogadores perfilados, enfim. A largada do Gauchão aqui na tela da RBS TV. Aí a torcida do Grêmio presente em grande número. O Caxias vem com o time todo novo, buscando fazer um bom Gauchão. O Caxias, que ano passado bateu na trave, ficou em quinto na fase classificatória. Não chegou na decisão das semifinais. E, claro, o Grêmio busca este hexacampeonato gaúcho nesta temporada de 2023. Daqui a pouco a gente vai repassar os dois times, né, que estão ali se organizando. E eu quero saudar aqui nesta largada o nosso parceiro de Gauchão aqui na RBS TV, MrJack.Bet. Ali, com o globolinha. Nosso parceiro durante todo o Gauchão, MrJack.Bet, estará ao nosso lado aqui nas transmissões do Campeonato Gaúcho. Todas as câmeras aí já circulando, pegando. Luizito Soares. Mas vamos escalar o time da casa? Vamos conferir a escalação do Caxias! O time Grenat na tela! Vamos lá. Pegar todo esse time novo do Caxias, hein? No gol, Bruno Ferreira. Na linha de defensores tem Marcelo Dirceu, Fernando e Jonathan. Sempre da direita para a esquerda. Peninha, Moacir e Marciel. E o trio mais avançado, Diego Rosa, Heron, com o homem da frente, Jean Dias. Tem a formatação do time do Caxias, do técnico Thiago Carvalho. Muito bem. Aí, ó. Fábio, novidade. O Grêmio cheio de caras novas para a gente acompanhar, né? Vamos conferir, então, a escalação do Grêmio na sua tela. Para vocês se acostumando aí com o time do Grêmio em 2023. No gol, o velho conhecido, Breno. Novidades nas laterais, hein? Fábio, Bruno Alves e Kahneman. Reinaldo na esquerda. Bitelo, Carbagio, que faz a sua estreia hoje. Pepe, que veio do Cuiabá. Base do Flamengo. Campas, Luizito Soares e Ferreira. Tá aí o time do técnico Renato Portaluppi. Vamos conferir a arbitragem. Ah, tá aí ele, ó. Nosso Vin Diesel dos Pampas. Jean-Pierre Lima, com Michael Stanislaw e Maria... Maíra, perdão. Maíra Mastela Moreira. Trio de peso aí para essa largada do gauchão, é aí. Jean-Pierre Lima, de pelotas para o mundo. Vamos para o campo, vamos para o gramado. Rodrigo Cordeiro, informações do Caxias. O time Grenat. Rodrigo, boa tarde. Oi, Lucianinho. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Que saudade do gauchão, né? Saudade também estava a torcida Grenado Caxias. Há 154 dias, a equipe não jogava no Estádio Centenário e, nesse período, passou por uma grande reformulação. Só seis jogadores ficaram da temporada passada e 22 atletas foram contratados. O técnico Tiago Carvalho também permaneceu. Goiano, 34 anos, é o mais novo treinador desse gauchão e está estreando no nosso campeonato raiz. O Tiago Carvalho que já avisou. No jogo de hoje, quero Caxias jogando com a bola no pé. Vamos agora às informações do Grêmio com o meu amigo Bruno Halper. Boa tarde, Bruno. Salve, salve, Rodrigo Cordeiro. Uma ótima tarde, gauchão, a todos em busca do seu sexto título gaúcho consecutivo. O Grêmio de Renato Portalupe, olha, mais uma vez, mantém praticamente a mesma equipe da vitória na Recopa Gaúcha. A única mudança no meio campo, Felipe Carbajo, o parça do Luiz Soares, eleito o melhor jogador do futebol uruguai no ano passado, começa pela primeira vez como titular na vaga do Vila Sante. Sobre o Luiz Soares, o planejamento é o mesmo da estreia para o Camisa 9. Jogar o tempo que aguentar. O Luizito, que está acostumado a atuar nas maiores competições do futebol mundial, está prestes a conhecer mais uma. O nosso gauchão raiz está começando, Lucianinho. Valeu, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Os repórteres, na beira do campo, está ali o Jean Pierre organizando o seu cronômetro, ajeitando tudo. Tem dois minutos para a bola rolar. Maurício Araiva! Times escalados aí, cartas na mesa. Tem Carbajo aí fazendo a estreia no time do Grêmio. O time, a gente já viu alguma coisa na Recopa. Vamos lá, Maurício, vai rolar a bola, né? O Thiago Carvalho pôde contar com algo que o técnico do São Luís de Juiz não pôde. Ele veio descobrir o Grêmio novo em campo e com três minutos começou a tomar gol e não parou até o fim da partida, naquele 4x1 da terça-feira passada da Recopa. O técnico do Caxias, não. Ele pôde estudar movimento por movimento onde é que o Grêmio deu mais certo, onde é que ele pode ter alguma fragilidade. Então, o jogo dessa tarde tem também esse tipo de expectativa. O Caxias não é quem vai propor o jogo, vai tentar conter o Grêmio. E, especialmente, conter a cereja do bolo Luís Soares, que está aí no centro da sua tela. Muito bem, Maurício Saraiva! Ali, Jean-Pierre Lima, vendo os últimos detalhes para indicar o início da bola rolando neste gauchão 2023. E, claro, você vai acompanhar tudo aqui no Grupo RBS. Começado por RBS TV, com Rádio Gaúcha, com GZH, com g.globo.rs, é o gauchão total. Naquela última resenha, Jean-Pierre Lima, a TV já está pronta aqui, Jean-Pierre. Começa faltando um minutinho. Ajeita teu relógio aí. O homem vai com dois para não ter problema. Fez sinal da cruz, apitou Jean-Pierre Lima, a bola rolando! Vamos compartilhar juntos todas as emoções do gauchão 2023! Hoje é só o primeiro dia, é o primeiro jogo. Vamos ver este novo Grêmio, que começa a ser desenhado por Renato Portaluppi. E, claro, Caxias também, totalmente reformulado, como já disse o Rodrigo Cordeiro. Está ali para a cobrança do lateral o Reinaldo, uma das novidades. Jean-Pierre mandou ele mais para trás ali para fazer a cobrança. Está do ladinho ali da Maíra, da Estela Moreira. De Santa Maria. Ela vem aqui do lado para o Fábio, ele consegue evitar a saída. Tenta chegar ao time do Grêmio, já recupera a equipe do Caxias. Primeiros instantes de jogo. Na Serra Gaúcha temos 30 graus de temperatura. Aqui na capital estamos no estúdio da RBS TV. Dá para ouvir dentro do estúdio já. O balu da chuva em Porto Alegre. Muito calor, um abafamento muito forte. A bola já veio ali para a área do Grêmio. Na tentativa já do Soares, cortou a defesa. Sobra para o time do Grêmio, lá do lado esquerdo. Trabalhou o Reinaldo com o Ferreirinha. Dominou o Ferreirinha, trabalhou na frente. Toque curto, cruzamento do Reinaldo. Vem para a área, afasta por ali. A defesa era o Dirceu. Tirou de cabeça a zaga do Caxias. Aliás, o Caxias tem dois zagueiros muito altos. Vale conferir essa questão da bola aérea do time do Caxias. Ali estava o Pepe na bola, na disputa. Faz caras novas aí para você acompanhar. Camisa 23, Pepe. Estava disputando a bola, acabou caminhando. E estava para ali o Diego Rosa. Aí Pepe, que veio do Cuiabá, né? Base do Flamengo. Seguida, chegamos a dois minutos de jogo. Está pedindo falta ali. O jogador do Caxias teria sido puxado. A bola é para o time Grenada. Aí o técnico Thiago Carvalho, como disse o Rodrigo Cordeiro, vem de um final de temporada do ano passado. O Caxias chegou e permaneceu para fazer o seu trabalho nesta temporada 2023. Tenta chegar o time do Caxias com um perigo na entrada da área. Tentou para ali o chute, o camisa número 7. O chute! Era do Jair Dias, está ali Breno, cai o canto para fazer a defesa. Aí o número 7 do Caxias, já disse. Diferente a camisa do Caxias, né? Ela tem aquela marca. Atrás do número, na frente e atrás. Geralmente a camisa do Caxias é mais lisa. Você não tem aquele efeito ali na parte frontal e na parte traseira. Vamos lá para ali o zagueiro do Caxias, o Fernando. E a bola para o goleiro Bruno Ferreira. Fague. Pois é, o uniforme novo do Caxias foi apresentado na quinta-feira. Tem essa faixa horizontal com as cores azul e grenar. A aposta da equipe de criação é levar em consideração a história dos uniformes do Caxias ao longo dos anos. E vem de novo o time do Caxias, parou, caiu no gramado. Era o Peninha que estava por ali, caiu, foi derrubado, é falta para o time do Caxias. Eu gostei porque o número é bem grande, Maurício, acho legal assim. Ganha o narrador com o número grande e claro, né? E claro. O efeito ficou bonito, Maurício, acho que ficou diferente. Claro que a camisa, a cor da camisa do Caxias, por si, ela é muito bonita. É, eu acho muito bonito esse uniforme, mas a versão mais bonita de uniforme do Caxias foi do Caxias campeão gaúcho de 2000. Todo o engrenar era muito, muito bonito, mas essa aí está legal, sim. Tem uma falta para o time do Caxias ali na meia-direita. Jogadores todos agrupados na entrada da grande área. Quem vai para a bola por ali é o Marcelo. Direto a cobrança, passo perto ali na boca do gol. Quase, quase que chega ali para a... Estou dizendo que o zagueiro, estava ali o Fernando para conferir. Eu vou até olhar na minha ficha aqui, Maurício, que eu pesquisei na pesquisa. Rafael Deer, nosso coordenador, manda sempre. Olha a altura dos zagueiros do Juventude. Dirceu tem 1,89. Fernando, 1,90, Maurício. Então são gigantes. Na bola aérea, certamente defensiva, mas também ofensiva como agora, Maurício. Quando o Grêmio tem esse ataque de Campas, Ferreira e Soares, certamente não é pelo alto a prioridade do Grêmio quando atacar. Mas o Caxias vai se defender bem pelo alto e atacar bem pelo alto também com esses seus zagueiros, Torres. Domina a bola o time do Grêmio. Saindo de trás, Pepe. Trabalha com o Carbajo. Camisa número 8, a novidade do time. Vem buscar jogo Campas. Trabalha o time do Grêmio. Tentou a jogada ali no meio. Não conseguiu dar sequência. Por ali o time gremista. Escapa o Caxias no contra-ataque. Toma o contra-ataque do Caxias de Andias. Escapou aqui pela esquerda. Pode arriscar o chute. E pega embaixo da bola. Vai longe do gol do Breno. É, pede desculpas por ali o Jair Dias. Ele pegou muito embaixo da bola. Acabou passando longe da meta do goleiro do Grêmio. Já chegamos a 5 minutos de jogo. É só o começo das emoções do cauchão. Que você vai acompanhar, Bruno Halper. Vai trabalhar muito nesse cauchão, Bruno. Pois é, ia te dizer que talvez aqui em Caxias do Sul, nós talvez não vamos escapar da chuva. Porque os primeiros pingos começaram a cair aqui no Estádio Centenário. É, certamente essa chuva. Já pegou a BR-116, Maurício Saraje. Pegou depois a 122 e está chegando aí. Então, Bruno Halper, Rodrigo Cordeiro, se abriguem, por favor. Agora, mas aqui o barulho já parou aqui, não dá para ouvir nada. Então, acho que deu uma acalmada. Aquela chuva de verão, né? Agora tem um lance, ele fica sentindo o camisa 9. Heron do time do Caxias. Só der uma batidinha no gramado e já está bem, né? Acabou o Carbagio no lance. Ele que é novidade, né? Carbagio, que é um jogador que vem de um histórico interessante. Vem do Nacional do Uruguai, da base do Nacional. 26 anos. É a dupla de Uruguai no time do Grêmio. Tentativa. Chega o Grêmio com perigo. Cruzamento no segundo pau. A bola foi forte demais. Não deu para o Bitello chegar a tempo. Mesmo assim, ele domina. Trabalha. Ou Ferreninha. Vem Ferreira. Trabalhou curtinho com o Campas. Abrindo para o Bitello. Pode meter na área. Cruzamento. Vem com perigo. Afasta a defesa do Caxias. Deu rebote para o Grêmio, que tenta impor uma blitz. Mas a bola acabou sendo recuada ali. O Kahneman faz a proteção. Chega a Breno para trabalhar com os pés. E bater a bola na ponta esquerda. Não foi uma bola muito bem colocada ali pelo Breno, né? Foi muito mais para o chutão do que qualquer outra coisa. E no atalho ali para não se complicar. Para não se comprometer. O Bruno Alves para meter a bola pela linha de lado. Tem lateral o time do Caxias. Vai o Marcelo ali para a cobrança. Zero a zero. As emoções do Gabuchão na tela da RBS TV. Você conectado no litoral norte. Está conosco na RBS TV. Na Serra. Em todo o estado. Acompanhando conosco as primeiras emoções do nosso campeonato raiz. Fernando recuando para o goleiro. Bruno Ferreira fora da sua grande área. Toma no Bruno. Ali o Luizito. Só na secação. Bola vem longa. Lançamento que vem direto para as mãos do Breno. Maurício, sete minutos. O que é possível? Já avaliar de postura do Grêmio e postura do Caxias, Maurício. Daquilo que o Caxias viu o Grêmio fazer contra o São Luiz de Juiz. E o Caxias verticaliza seu jogo. Bota o passe longo para frente e para os lados. As costas do Reinaldo. E já fez uma tentativa bem sucedida. As costas do Fábio. O lateral direito. Porque ambos sobem juntos. Não é invertendo um ou outro. Sobem os dois. Desce o Grêmio com o Bitello. Aqui do lado direito. Ele vai para cima na marcação. Preferiu o cruzamento. E para fazer o corte da defesa do Caxias. Meter para a linha de lado. Quase oito minutos de jogo. Está aí o Renato. Na beira do campo. Orientando o seu time. Renato fica bem naquele cantinho. Do outro lado do gramado. Lado oposto. Fica a casa mata do time do Grêmio. O técnico Marcelo. O técnico Tiago. Perdão. Tiago Carvalho. Fica mais perto onde o Grêmio está atacando. Começa a jogada para ali o Bruno Alves. Trabalha com o Carbajo. Fez a abertura aqui na direita para o Fábio. Toca a bola o time do Grêmio. O Caxias fechadinho quando não tem a bola. Vem buscar jogo. O Campas. Domina com a sua canhotinha. Obrigado a jogar curto ali com o Bruno Alves. Você ouve ao fundo o som do estádio. Acho que vamos ter um público. Não da capacidade toda do Centenário. Que é cerca de 17 mil. Mas um grande público para essa largada do gauchão em Caxias do Sul. Kahneman. A linha jogada errada do time do Grêmio. Bola pela linha de lado. O Cianinho. Fale. A direção do Caxias tinha expectativa de mais ou menos 9 mil torcedores para a partida de hoje. E até abriu mais espaço depois do lance. Vem o Caxias com o perigo na cara do Breno. Dribor o goleiro. Vai sair. Gol! 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 Do Caxias! Festa, Grenat! Festa do povo, Grenat! O Caxias abre a conta de Peninha. Peninha, Peninha. Mete na rede. Deu belbeira na defesa do Grêmio. Deu espaço para o Caxias. E o Peninha entrou. Pringlou o Breno, o Breno. E de perna canhota. Meteu na rede. É o primeiro gol do Gabuchão. E é gol, Grenat! É gol do Caxias. Mete na rede, Peninha. Vai para a festa. Com o banco do Caxias. Um para o Caxias, Peninha. Zero para o Grêmio, Maurício Saraiva. O lateral direito, o Fábio, estava por dentro. Ele não conseguiu dar o bote certo. Quem deu assistência colocou o Peninha infiltrado. O meia que vira atacante. Ele dá o toque e dribla no tempo da bola ao goleiro Breno para fazer um gol construído muito bonito no coletivo do Caxias. Que fazia uma partida, Lucianinho, até agora, com 10 minutos, de quem estudou tudo o que o Grêmio fez contra o São Luís de Juiz. Daí o Caxias faz 1 a 0. Agora está fogo no jogo neste primeiro tempo. 10 minutos e meio na sequência. É, o Caxias mostrou que não vai brincar no jogo, não. O Grêmio vai ter que dar a resposta a partir de agora. Bola fora de campo, lateral para a equipe do Caxias. Sobre o Peninha, é um desses reforços contratados para o Caxias para o Campeonato Gaúcho. E ele foi campeão estadual em 2021 e 2022 pelo Brasilense, campeão do Distrito Federal. É, Peninha faz 1 a 0. Ela sai pela linha de lado e lateral para a equipe do Grêmio. Bom, Maurício, a gente começa um outro jogo a partir de agora, porque o Caxias busca essa vantagem. Consegue, 1 a 0. Vamos ver como é que o Caxias vai fazer a partir de agora. E o Grêmio vai ter que correr atrás, Maurício. Embora não tenha sido a 3 minutos do primeiro tempo, como o Grêmio fez o gol no São Luís de Juiz, um gol antes dos 10 minutos tem um efeito parecido. O veneno que o Grêmio infligiu ao São Luís de Juiz ter essa passada na Recopa, dessa vez ele é que toma, ele é que sofre. O Caxias, que fazia um jogo de quem estudou o Grêmio, agora sabe que o Grêmio vai ter que sair daquela primeira ideia, que trocava golpes com o Caxias. Agora o Grêmio é que tem que ir com a bola, avançar os seus setores, correr mais riscos do que gostaria. Está ali o Breno, vai sendo acossado, escorregou, caiu, mas conseguiu chutar para frente. E como é que o psicológico do time do Grêmio bate nesse momento, né? O Grêmio tem que ter calma no jogo. Tem muito tempo pela frente, o Caxias também não pode achar que só se defender vai resolver, né? Então acho que o jogo tem todas essas nuances. Vem o Reinaldo, escapou para o Bitelo, chega ali para fazer o corte, o Dirceu para meter para a linha de lado. Lateral Grêmio. Doze minutos, é só o comecinho do Gauchão. É só a primeira mostragem, o Soares não conseguiu fazer o domínio, fazer a jogada. Bola vem de novo, recuada aqui para o Breno. Bom, tem esse jogo então, 4h30, largada do Gauchão. Mais tarde, temos às 7h da noite com transmissão do GE.globo.rs lá em GZH também. São Luís e Ipiranga, no 19 de outubro. Está aí para você na tela. O pessoal botou na tela. E também no Beira-Rio tem Inter e Juventude, jogo que estará na Gaúcha, na Rádio Gaúcha, com Pedro Ernesto Denardim e também lá no Premiere. Cadera Colorado certamente indo para o Beira-Rio, jogo das 7h da noite. E amanhã temos jogo também, 4h da tarde, tem Novo Hamburgo e Avenida. Jogo com transmissão da Rádio Gaúcha e lá no GZH e também no GE.globo. Com vídeo e imagem, com áudio, com tudo. Tem Brasil e Aimoré, também no GE.globo, 4h da tarde, no Bento Freitas. A estreia Chavante e ainda para fechar às 7h da noite na Montanha dos Vinhedos Esportivo e São José também lá no GE.globo e também em GZH. Agora deu uma trompada ali, uma jogada faltosa na disputa de bola e o jogo está parado. Estava ali o Pepe no lance, estava o Jonathan no lance, o jogo parado no Estádio Centenário. Maurício, 13 minutos e meio. Jogo agora para o Grêmio tem que ser de correria atrás do empate no primeiro momento, hein, Maurício? Entre as coisas que o Caxias aprendeu com o São Luís de Juiz ao ser goleado é a ausência de espaço para que o Soares respire, que dirá toque na bola, que dirá se movimenta para bater no gol. E isso o Caxias faz nos primeiros minutos à perfeição. A movimentação do Pitelo também é controlada não com marcação individual, com marcação muito forte. Campas e também Ferreira. Os dois na bola para a cobrança, dois homens na barreira. Tem falta o time do Grêmio, foi o Campas, perna canhota. Viajando na área de cabeça, tentou por ali, cortou no segundo momento. O time do Caxias, a defesa, Grenat, mete para a linha de lado. Acabou ali o Dirceu na bola. Lateral Grêmio, 14 minutos de jogo. Você está ligado conosco em todo o Rio Grande, na tela da RBS TV. Bem para ti nesse gauchão também. Tenta o Campas ali fazer a jogada, desarmado. Fica para o Caxias. Aí o Grêmio também faz uma pressão e obriga o Caxias a meter de qualquer jeito ali para a linha de lado. Não quer se complicar o time do Caxias, não. Ali o Fábio para fazer a cobrança. Combina por ali, para tentar fazer a jogada do Ferreirinha. Tentou passar na minha demarcação, no fim acabou sobrando a bola para o Grêmio. Que vem com o Gregório, o Pitelo chutou, a bola veio mascada, pega o goleiro Bruno Ferreira. Pega com tranquilidade ali o goleiro do Caxias. Conversei no central do torcedor, Maurício, na Rádio Gaúcha com o Radit. Opa! Com o Iotti, que ia para o estádio. Deve estar feliz o Grêmio lá com esse 1 a 0. Olha essa derrada do Caxias. Vem o Grêmio. Quem sabe o gol do empate chegou com perigo na entrada da área. Tentou levar demais. Era o Ferreira ali que tentou fazer a jogada. Aqui a jogada errada do Caxias, hein? Eu vou te dizer, essas saídas de bola, às vezes o cara não está ligado no lance e entrega de bandeja. Saída errada do Caxias e tomada de decisão errada do Ferreira. E aí você tem que dar o desconto de quem está sem jogar bola há quatro meses. Voltou agora, terça-feira, contra o São Luís. Mas desde, além da metade do ano passado, o Ferreira não entrava em campo. Então ainda a falta do ritmo, a tomada de decisão não vai ser a melhor. O Ferreira é titular do Grêmio e ninguém discute. Mas ele está muito longe do melhor terreno. Eu acho bonita a saída de bola, Maurício. Mas quando o cara erra, ele pode entregar de graça um gol, né? A maioria dos times adora sair jogando, bonito de trás, mas não pode errar, né? Quando erra, bagunça a casa. Kahneman. Aí o argentino. Fazendo abertura para Reinaldo. O domina Reinaldo, jogador que tinha o apelido de Quinguinaldo lá na Chape. Depois jogou no São Paulo. Recuperou o Caxias. Olha o Caxias. Desce pelo meio. Tentativa de bola no meio da zaga. Daí foi errado o passe. É, o Heron tentou ali um passe no meio da defesa do Grêmio, mas a bola correu. Foi direto para a linha de fundo. Aquele lance do Ferreira, hein? Que ele acabou tomando uma decisão errada. Depois estava ali o Moacir para fazer o corte, Maurício. É porque do lado dele tinha jogador, inclusive o Soares pedindo a bola. E ele preferiu fazer uma fila num espaço conflagrado. Tinha três caras de grenar. Não ia passar. E desce o Grêmio. Veio o Fábio. Aqui pela direita. Dominou. Ele deu uma segurada na jogada. Recuperou atrás por Carbagio. Carbagio por Campas. Trabalha curtinho com o Pepe. Vem tentando chegar no toque de bola o time do Grêmio. Abertura na esquerda. Ferreirinha. Abriu para o Reinaldo. É o Campas. É o Campas ali. Aí chutou direto. E bateu no jogador do Caxias. Foi direto para a linha de fundo do Campas. Campas tem que mostrar serviço, né, Maurício? O Rodrigo acho que me chamou, mas o Campas... Depois fala do Campas, Maurício. Fala, Rodrigo. Só para concluir aquela informação sobre a venda de ingressos para o jogo de hoje, Luciane. A gente falava em cerca de 9 mil torcedores esperados pela direção do Caxias. Ao longo da semana, até em função da procura intensa de ingressos pelo lado do Grêmio, a direção do Caxias abriu mais espaço para a torcida gremista, que inicialmente ficaria no setor norte da arquibancada e acabou depois ganhando toda essa reta oposta, essa lateral do campo. É um grande público do gremista lá no Estádio Centenário. Vem o Grêmio. Tentativa de bola longa, mas é longa demais. Fica fácil ali para o goleiro da equipe do Caxias. Maurício, já chegamos a quase 18, aí, 1 a 0, Caxias. Sobre o Campas que você falava há pouco, o Campas continua sendo o principal candidato a perder a posição, o lugar para o Cristal. Pode ser até que o Cristal do jogue por dentro e o Pitelo seja transferido para o corredor direito, onde hoje joga o Campas. Mas o Campas não terminará titular o campeonato caújo, que está começando titular. Agora tem uma falta para cima do Jair Dias. Ele é rápido, ele estava ganhando na marcação. É, e teve que fazer a falta para ali o Carbajo. Falta para a equipe do Caxias. O Luciano, fale. Para complementar a situação do Campas, apesar de ele ter sido titular nos dois primeiros jogos da temporada, existe o entendimento que o Grêmio precisa fazer uma venda. E ele pode sim estar nessa lista. Além disso, o elenco remista tem seis jogadores que nasceram fora do Brasil. E essa disputa é apertada, porque a regra aqui no país só permite que cinco deles entrem em campo em uma mesma partida. Aí, Renato Portaluppi. Portaluppi. Será que o Renato está gostando do time do Grêmio até agora? Falta para o Caxias, bola pingada para a Dendara. Sai, Breno, na cobrança do Marcelo. Pega firme no alto, o goleiro tricolor. 19 de jogo é o Gauchão, abrindo os trabalhos em 2023, na tela da RBS TV. Ali o Fábio, lateral do Grêmio, ele segura a jogada. Trabalha com o Carbajo. Domina o jogador do Uruguai. Ali eles falam a mesma língua, com o Kahneman. Abre para o Reinaldo. Marca bem o time do Caxias a saída de bola do Grêmio. Domina Bruno Alves. Não tem muita opção, ele é obrigado a jogar do lado ali com o Kahneman. De novo para o Reinaldo, que sofre a marcação do Diego Rosa. Aí do Reinaldo. É obrigado a recuar. Trabalha a bola o time do Grêmio aqui na direita. Agora faz a virada de jogo. Vem buscar jogo ali o Kampas, né? Para aparecer no jogo. Domina por ali o time do Grêmio. Pepe fez a jogada. Faz o giro em cima da marcação. Ele domina, procura os companheiros. Ainda carregando o Pepe. Trabalhando com o Bruno Alves. E volta aqui para a direita, para o Fábio. E aí a marcação não permite o avanço, né? Obrigado a recuar para o Bruno. E o Bruno para o Kahneman. É uma marcação implacável do time do Caxias, ó. Dando o bote, não deixando o Grêmio avançar. Dominando o peito ali, Reinaldo. Categoria. Mas aí é bloqueado, ó. Não consegue avançar de forma vertical. Pepe, perna direita. Descola o passe. Aqui do outro lado vem o time do Grêmio. É o Fábio. Vai meter na área. Cruzamento. Vem no segundo pau. A tentativa era do Bitel. Afasta a defesa do Caxias. Sobra para o Pepe. Cai no gramado. E o Jean-Pierre está marcando a falta. Falta para cima do Pepe, que rapidamente abobra. Mas vai mandar voltar ali o Jean-Pierre, né? O Pepe é o principal acertador de passes do Grêmio. Quando eu digo acertador de passes, não é aquele passe zagueiro, volante, volante e goleiro. O passe que vai para frente. Ou um lançamento longo, como esse que ele acaba de acertar para o Fábio. Natural que o Caxias, depois de fazer o gol tão cedo, passasse a esperar o Grêmio. O problema é que o Caxias está esperando o Grêmio muito perto da sua própria área. Essa bola, alguém poderá dizer que bateu no braço, senão vai estar errada, hein? Não tem VAR, vamos adiante. E o VAR não entraria para um lance que não é de pênalti, não é dentro da área. Mas, de qualquer sorte, o que o Caxias faz é meia pressão, como você citou há pouco, forçando o Grêmio a uma jogada de risco. Mas, desde que fez o gol, ele marca muito mais perto do seu gol. Tem o calor, tem o fato de você não pressionar o Grêmio por 90 minutos. Isso é fisicamente impossível. Mas o Grêmio tem muito mais a bola e começa a ter a bola dentro do campo do Caxias. 21 e meio. Está aí o Caxias para botar a bola em jogo. O goleiro Bruno Ferreira com a bola. E ali é a marcação do Grêmio na entrada da grande área. E os zagueiros para sair jogando. Claro que o Caxias faz aquela serinha básica, mas é a marcação do Grêmio que também impede uma tranquilidade da sede de jogo do Caxias. Marcelo. Aí, de qualquer jeito, mete para fora, hein? É, Maurício está insistindo o Caxias nessa bola aí do chão. Olha, tem que ficar ligado. Olha ali. Já recuperou o Grêmio. O chute! Nossa, a câmera estava lá na frente. Era o Bitelo. Quando a imagem voltou, o Bitelo estava ali. O chute foi cruzado? Ou foi o Ferreira? Agora fiquei na dúvida, porque a bola foi tão rápida. A câmera voltou rápido. Olha essa bola. Meu Deus do céu, Maurício. Foi o Bitelo, exatamente. Acertei, Maurício. Depois cortaram para o Ferreira. Fiquei na dúvida, mas é o Bitelo. Essa saída de bola do Caxias, ela não pode ser obrigatoriamente por baixo. O que aconteceu na saída anterior, você só transferiu o balão. Olha aí. De novo, recuperou o Grêmio. Agora veio na recuperação o zagueiro do Caxias para cortar a bola. Mas, Maurício, o Caxias está passando por alguns percalços aí nessa saída de bola, Maurício. Você está falando com o comentarista que adora a bola trabalhada desde o goleiro. O problema é que quando isso vira obrigação, acaba virando um falso, Luceninho. Porque na saída anterior, a bola saiu do goleiro para o zagueiro, o zagueiro para o lateral e o lateral deu um bico. O lateral é que fez a ligação direta. Que poderia ter sido antes do goleiro e agora tem cartão do técnico do Caxias. É, tem cartão aí o Rodrigo Cordeiro, ó. Está brabo o técnico do Caxias, hein. A gente é o Carvalho, técnico do Caxias, tomando cartão. Bitello. É, o Caxias passando ali por alguns sustos na sua saída de bola. Mas está 1x0 o Caxias. Vai vencendo o Caxias na estreia. É só o primeiro duelo deste gauchão raiz. 2023. E você vai acompanhar tudo no Grupo RBS. Ali o Luizito, o Soares tocou na bola, está sendo marcado, vigiado. De cima pela defesa do Caxias. Vem o Grêmio, a bola sai para a linha de fundo. Não deu para concluir a jogada. Quem estava ali era o Luizito. É só tiro de meta. Pro time, Grenat. O que o Caxias consegue fazer muito bem até aqui é impedir o Grêmio de acionar o Soares. O Soares não tem bola para a conclusão. O Soares não tem nenhuma bola que não fosse para fazer pivô. Nunca teve a frente para bater no gol ou para cabecear. E isso é um mérito do Caxias. Essa saída, sempre por baixo, às vezes ela vai ser falsa. Ou o lateral vai dar o bico, ou como agora, dois passos trocados pelos zagueiros e o bico do goleiro. Por ser ligado na RBS TV em todo o Rio Grande. E a turma nos acompanha, por exemplo, no mercado público, Maurício Saraiva. A galera lá da TVzinha ligada na RBS TV. Acompanhando as primeiras emoções do gauchão. Agora é surpresa. O Caxias vai ganhando 1 a 0. E vem de novo o Caxias. Com perigo. O Moacir na entrada da área caiu. E está marcada a falta. É, olha o Caxias de novo chegando. É falta para cima do Moacir. Ali Jean-Pierre Lima. Em cima do lance para marcar a irregularidade. A falta em cima do volante do time do Caxias estava lá no campo de ataque. Ele deu antes a falta do Kahneman. Foi essa a falta que ele deu. Aqui não houve falta. Aqui o PP toca na bola. Pois é, é verdade. Agora não rependeu para ver melhor isso. Mas enfim. A falta é um pouquinho menos perigosa. Mas é na meia ali, Maurício. Será que vai direto? As torres estão na área, né? As torres vão para a área. Tem falta o time do Caxias. 25 minutos de jogo. Está por ali o Marcelo. Ali ele bateria de pé na direita. Mas essa bola vai viajar na área, pelo jeito. Cobrança. Foi direto. Ela dá um susto ali no Breno. Bate na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. Vamos rever a cobrança. A bola ainda quicou ali. Aquela quicada na frente do goleiro. E vem de novo a saída errada do Grêmio. Consegue recuperar, corrigir o erro do time do Grêmio. Dominando para ali o Moacir. Começa a jogada no campo de defesa com o Dirceu. Vem o time do Caxias. Ali não consegue o domínio. O Jean Dias recupera o Grêmio. Agora tem contra-ataque do Grêmio. Luizito está ali pelo meio. Tem o Biteiro mais à frente. Vem Ferreira. Escapa pela esquerda. Descolou o passe. Vai sair do gol. Salve o goleiro. Sobrou. Gol! Gol! Do Grêmio! Biteiro! Biteiro, 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 Biteiro mete na rede! Contra-ataque de Cartilha. O Caxias estava em cima. Mas daí, na velocidade do contra-ataque do time do Grêmio, que você revê toda a jogada, o Biteiro vai estar ali na frente para complementar. Primeiro tentou o Luizito. Sobrou para o Biteiro, que estava ali para fazer o gol. Metendo na rede. Ferreirinha também participou do lance. Luizito salvou o goleiro. Biteiro! Tudo igual. Tudo igual. Vai pegar mais fogo ainda o jogo. Um para o Grêmio. Um para o Caxias. Maurício Saraiva. Golido em contra-golpe. O Ferreira jogando sozinho, porque o lateral direito tinha subido. Primeira vez que o Soares recebe uma bola em condição de chute. Ele não faz o gol. Mas ele leva tanto perigo. O goleiro tem que fazer uma defesa muito importante, apenas para evitar que a bola entrasse. E aí entra o mérito do cara, que abre 2023 infernal. Biteiro tinha jogado muito contra o São Luiz de Juiz. Era um dos destaques desse Grêmio que começava a reagir contra o Caxias. E agora, autor do gol do empate, começa tudo de novo. É, e vai botar fogo no jogo. Vem de novo o time do Grêmio. E vem Ferreira de novo. Passou pela marcação. Caiu! E está marcando falta por ali o Jean-Pierre Lima. E é uma falta boa ali para o Grêmio na meia esquerda. Ferreirinha, hein? De novo fazendo a jogada, sofrendo a falta. 27,50. Vai bater o relógio. Está aí a torcida do Grêmio. Com o empate. Vai fazendo a festa no centenário. Um a um. Mas tem muito jogo. Tem muita emoção para a gente compartilhar nesta primeira rodada do Gauchão. Tem uma falta ali para o time do Grêmio, hein? Pelo lado esquerdo. Mas pela meia ali, né? Dá uma catimbada por ali o Jean-Dias. Aí você tem um show de imagens. Todas as câmeras colocadas para você não perder nenhum detalhe do jogo. Ali, ó. Campazzi e Bitello. Olho no Bitello, hein? Foi destaque na estreia na Recopa. Já vai fazendo gol hoje. Tá aí. Garoto Bitello. Dá para dizer que foi a revelação do Grêmio ano passado. E está começando como titular. Vice-artilheiro do ano passado. Acho que ele é que vai para a bola, hein? Está na confiança por ali o Bitello. Cobrou direto. O Bitello pegou embaixo da bola. É tiro de meta. RBS TV. Vem pra ti. MrJack.Bet. A aposta do verão. O Renato na piscina. Hoje está bom com uma piscina. Um monte de gente está nos acompanhando certamente na piscina. Com a TV do lado ali. Curtindo as emoções do gauchão com esse calor em todo o Rio Grande. Onde a galera foi para o litoral. Pode levar sua TV digital para a beira da praia, Maurício. Tendo uma tomada para ligar. Pode levar a TV para dentro do estádio. É, para onde você quiser. Para acompanhar o gauchão. Gauchão total no grupo RBS. Lucerinho, ó. Em todas as plataformas, Bruno Halper. Pois é, você falava do Bitello. Está com sede de artilheiro. Ano passado foi vice-colhador. Tricolor na temporada. Apenas atrás do Diego Souza. Fez 10 gols. E tem tido o nome muito ventilado por vários países da Europa. Mas eu conversei com ele. E ele quer ficar para brigar por essa vaga no meio-campo do Grêmio. Quer ficar no clube até o fim da temporada. Aquela velha história, né, Maurício? 30 de jogo. Tem que ser uma proposta que seja importante para o Grêmio financeiramente também, né, Maurício? É, a essa altura, do jeito que o Grêmio investiu para fazer futebol nesse ano, você não vende o Bitello como se fizesse uma doação, né? Não é isso. O Bitello começa a temporada como grande destaque, afora o Soares, que é óbvio. E aí você pode esperar. Sem contar que a principal janela europeia é a do meio deste ano. Aquela que é final do nosso ano. É meio de temporada para eles, europeus, que é lá de dezembro para janeiro. Então o Grêmio tem que esperar. Se ele conseguir, por força do seu dinheiro, segurar essa onda, porque o Bitello tem um ano que parece muito promissor. 30 minutos, 1x1, Caxias e Grêmio. Largada do Gauchão 2023, você ligado na Serra Gaúcha, em Garibaldi, em Farroupilha, em Bento, em Caxias do Sul também. Grande abraço para você, conectado conosco, acompanhando as emoções do Gauchão. Você que está na fronteira, você que está em Bagé, que está em Santana do Livramento, que está do outro lado lá em Uruguaiana. Obrigado pela audiência, pela parceria, você que está em Juiz, que está em Erechim, que está em Santa Cruz do Sul, que está em Lajado. Ou seja, não dá para citar todos os municípios, né? A gente não consegue contar a história do jogo, mas é todo o Rio Grande, ligado, conectado no Grupo RBS, ligado no Gauchão 2023. Eu até esperava, Bruno Halper e Rodrigo Cordeiro, uma paradinha técnica para hidratação, mas pelo jeito não vai ter, né? Por mais que esteja calor aí em Caxias também, né? E sabe que fez sol durante todo o dia, todo esse sábado, mas a partir das 3 horas começou a fechar, vai aparecer um monte de nuvem, pingos de chuva começam a cair, vão e voltam. Essa parada técnica, eu acho que nem é necessária no momento, Lucianinho. Olha quem falando, né? Quem está só aqui na beira do campo observando, não estou correndo que nem eles lá. Vai correr com eles ali. Você sabe, toda a cobertura, cedinho. Na segunda-feira, toda a repercussão da rodada do Gauchão, no Bom Dia Rio Grande, que tem o esporte, sempre com Kelly Costa, com Matheus Trindade, com Marcelo Deboni, enfim, todas as informações para começar o seu dia, seja do trânsito, da previsão do tempo, mas muito esporte no Bom Dia. E depois vem ela. Depois do JA tem Alice Bastos Neves e o Globo Esporte. Alice deve estar ligada conosco. Ele está com o Mano, com a Olívia, com o Martim, todo mundo vendo o jogo. Ele está na beira da piscina, né, Maurício? Claro que choveu aqui em Porto Alegre, mas com esse calor que está. Piscina da cobertura, né? Piscina e TVzinha do lado. Só deixar a TV fora da chuva. Vem o time do Grêmio. Escapa aqui pela ponta direita. Se pegar, pode ser uma boa ali o Campas. Conseguiu. Opa, olha o drible do Campas. Foi para o meio, cruzamento, vem para a área. Corta a defesa do Caxias. Foi um drible de qualidade do Campas. Mas aí estava o Dirceu ali para fazer o corte. Kahneman dá um chutão para frente. 33 de jogo. É jogo de gauchão, é pelea, é raiz. Mas está bacana o gramado do Caxias olhando assim. Olha, dá para jogar bem mesmo com a seca que estamos passando aí. A estiagem no nosso estado. Agora a tentativa de bola longa do Caxias foi sem consequência. Fica fácil ali para o Breno, Maurício. 33, passa rápido. Este primeiro tempo de um bom jogo de 1 a 1. E com 33 minutos o Grêmio tecnicamente tomou conta do jogo. O Caxias não faz mais a marcação nem nem a pressão. Veja como ela está distante. O Grêmio consegue sair. O Grêmio tem essa aposta de bola no campo do Caxias. Levando mais perigo ao Caxias. E o Grêmio tem a essa altura muito mais proximidade de um segundo gol do que ele sofrer. E vem de novo o Grêmio. Olha ali. Na cara do gol do Bitelo. Pode fazer o gol. A bola vai indo mansamente. Afasta. Salva o zagueiro do Caxias. De novo era o Bitelo. Estava metendo na rede. O Marcelo ali salvou o Caxias. Era o gol da virada do Grêmio. 34 de jogo. O jogo é quente. O jogo é bom. O jogo está imprevisível. Dá para usar essa palavra. Não dá para dizer se está definido. Ele está longe de ter uma definição. E de parte a parte. Porque vem o Caxias. E vem buscar o contra-ataque. Aí já só porque eu falei. Jogou de lado. Segurou a onda o Caxias também. Para dar uma acalmada. Quem sabe na temperatura do jogo. Domina o time do Caxias. Abertura aqui do lado. Para o Jean Dias. Ele domina. Passou para a marcação do Ducampas. Acaba recuando a jogada. Vai na calma. Vai na banha o time do Caxias. É o Peninha que domina. Ele tenta a infiltração. Está ali o Canema para fazer o corte. E agora. Tome. Tome contra-ataque do Grêmio. Vem pelo meio ali o Pepe. Conseguiu a abertura aqui na direita. De novo para o Pepe. Se ele pegar. Ele estava na cara do gol. A bola foi o passe fora do ponto. Ali o Caxias deu um espaço para o Grêmio. E o Pepe estava ali. Se ele domina. Ele está na cara do goleiro Bruno Ferreira. O Grêmio está muito vertical no contra-golpe. O gol de empate do Grêmio. É um contra-ataque. Começa numa tomada de bola. Num bote defensivo. Agora quem deu o bote foi o Kahneman. E o Pepe organizou todo o contra-golpe. Tramando com o Soares. O Caxias quando erra essa bola na frente. Ele está espaçado. Ele está deixando entre os setores muito buraco para o Grêmio avançar. É. Daqui a pouco tem o show do intervalo. Vamos ver, é claro, os grandes momentos desse primeiro tempo. Vamos falar do jogo da sete aí do Internacional também. Vamos projetar. Juventude. Tem o papo. Tem Celso Rotti. Estreia do Rotti no Juventude. Vem de novo ali o Peninha. Trabalhando. Ele que fez o gol do Caxias. Botou na frente. Vem com o Pelico. Vem carregando. Chega no meio do caminho ali. Era o Bruno. Acho que para fazer o corte. Para tirar a bola. E tome contra-ataque do Grêmio. Escapa o Campas. Aqui pela direita. Ele sofre com a marcação. Obrigado. Recuar a jogada. Vem o Grêmio. Esse cara. A bola está passando direto pelo pé dele. Destaque do time do Grêmio. PP. A bola passa de um lado. Eu não tenho falado muito do Carbagio, Maurício. Agora que ele toca na bola. É que claramente o Carbagio hoje faz primeira função. Quem faz segundo volante para se liberar. E o Renato Portaluppi antes do jogo com São Luís de Juiz. Fez uma referência do PP como sendo o seu novo Maicon. Ou algo parecido. Ele está desenvolvendo esse papel. Sem cair o Renato. Está passando direto no pé do PP o jogo do Grêmio. Só porque eu dei ali o Carbagio que tocou na bola. Mas ele está bem atrás. Ele ficou na jogada. A jogada foi lá para a esquerda e ele ficou atrás. Vem de novo o Grêmio. Tentativa do Suárez na frente. No passe da sequência ali do Ferreirinha. Ficou no chão ali pedindo a falta do Luiz de Suárez. Arbitragem mandou seguir o jogo. A marcação em cima do Suárez não tem respiro. Ali, por exemplo, o terceiro ficou no Suárez só. O Suárez até acho que criou uma falta ali. Ficou reclamando. Eu achei que houve também. A bola já não está com o Suárez. O zagueiro fica em frente ao Suárez impedindo que ele faça o movimento. Aquilo foi uma obstrução. Sai de trás o time do Caxias. 37 de jogo. É um jogo bom. Passa rápido. Você sabe, depois do futebol tem as emoções aí de Mar do Sertão. E depois RBS Notícias com as principais informações do Estado. Neste sábado de verão de janeiro. E claro, vai ter esporte também no RBS Notícias. Domina o time do Caxias. Vem o Jean Dias por ali tentando fazer a jogada. O Heron está meio abandonado lá na frente. O camisa 9 do time do Caxias. Tentou a jogada longa. Não deu ali para a chegada do jogador número 11, o Diego Rosa, que está caindo lá pela direita. E é só lateral para o Grêmio. Está aí o técnico Thiago Carvalho. Um abraço para todos os Thiagos que nos acompanham. E o Thiago já tomou cartão amarelo. E até te confesso que eu não sei o que ele reclamou naquele lance. Mas estava brabo ali o técnico do Caxias. Ali o Fábio não dominou. E ali o Renato. Lucerninho. Tomou o xixi inloco ali. O Renato estava na frente dele, o Rodrigo Cordeiro. Thiago levou aquele cartão por reclamação. Um pouquinho antes foi aquele lance que o jogador do Grêmio possivelmente teria colocado a mão na bola. E, enfim, como não temos o VAR para confirmar. Mas foi aquele lance polêmico ali. Um pouquinho antes do Thiago Carvalho levar o amarelo. Muito bem. Rodrigo Cordeiro junto com o Bruno Halper. Os repórteres lá sentindo todo o clima, todo o ambiente, a temperatura do jogo. E vem de novo o time do Caxias. Olha o Peninha. Fez um giro, mas tinha um impedimento ali, né? Tinha um impedimento já que a Maíra Mastela Moreira marcou. Aê, bandeirinha. Ali, ó. Dá para ver no replay, ó. Está bem avançado para ali o Jean Dias, né? Ele até não estava depois no Lambora. Não foi para ele diretamente, mas está marcado o impedimento. Sai de trás o Grêmio com o Bruno Alves. 38. Eu já não sei se nessa fase aí do primeiro tempo os times estão meio que dando uma dosada. Ou não, né? Mas o Caxias erra a saída. Bitelo fez a abertura na esquerda. Luizito está ali no meio pedindo a bola. Trabalhou de novo com o Bitelo. Chega o Grêmio. Luizito dominou na entrada. Era o chute. Foi mascado. Teve desvio. Escanteio. Fica sentindo ali o pé. O chute foi meio bloqueado do Luiz Soares. De novo o Ferreira começando. Ó, com o Bitelo. Bitelo para o Luizito que chutou. E ele ali foi bloqueado na execução da finalização. E foi para a linha de fundo. Tem escanteio. O Grêmio lá do lado esquerdo. E fica sentindo o pé ali o Luiz Soares, né? Mas foi um lance de jogo mesmo, né? Do bloqueio e daquela coisa de prensar a bola. E de, daqui a pouco, sentir um pouco o atacante uruguai do time do Grêmio. Escanteio o tricolor. Ó, Ferreirinha. Ergue os braços. Erguei as mãos. O que será? É uma jogada combinada. Ferreirinha. Cobrou escanteio na área. Kahneman estava ali. Saiu o goleiro. Bruno Ferreira para afastar. E daí está marcada a falta, né? Falta de ataque. Fica caído ali o goleiro do Caxias. Vamos rever? É, o Kahneman chega ali trombando. E quem estava por ali também era o zagueirão Dirceu. Estava vendo os zagueiros do Grêmio, Maurício, nessa bola aérea. Se a gente pegar aqui o Kahneman, tem 1,84, a mesma altura do Bruno Alves. Eles perdem um pouquinho em relação aos zagueiros do Caxias. Tem 1,89 e 1,90. O que o Kahneman tem demais, e é por isso que jogou na seleção, argentina, e fez parte com o Jeromel em dado momento, a melhor dupla de zaga da América do Sul. O Kahneman tem o chamado tempo de bola, né? Não é nem a impulsão. É saber o tempo da bola, antecipar, antever em que direção a bola está indo, para subir mais do que um jogador mais alto do que ele. O Grêmio termina o primeiro tempo, melhor do que o Caxias, os melhores momentos do Caxias foram logo no início, quando faz 1x0. Pouco depois de fazer 1x0, ele já vem muito para trás. Curiosamente, mesmo tendo vindo muito para trás, ele toma um contra-golpe para ceder o empate, e a partir dali, só o Grêmio. E vem o Grêmio de novo, o Biteno vai correr, 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 mas a bola correu mais, foi para a linha de fundo. Tiro de meta, Caxias. Estou recebendo aqui, ó, o Diego Miller. Está lá acompanhando em Camargo, no interior do Rio Grande do Sul, pertinho de Passo Fundo. Ele quer o gol do Soares. E ele diz que é muito legal as transmissões do Globoplay, para a galera poder acompanhar. Globoplay não, do Gé.globo. É, meu caro Diego. Todos os jogos do Gauchão. Cobertura total do grupo RBS, para os jogos do nosso Gauchão 2023. Fala saída de bola do Caxias. Mas aí tenta sair de trás, dá um chutão, Maurício. Me explica qual é a lógica de Maurício. Ele só está transferindo, em vez do goleiro fazer a ligação direta, o segundo toque, seja do zagueiro ou do lateral, vira o balão. Ferreirinha, abriu espaço para o chute. Pega embaixo da bola. Vai direto para a linha de fundo. 41,5. 41,5. Bom, hoje ainda tem no Gauchão São Luís e Ipiranga. Jogo que estará lá no Gé.globo em GZH, que a novidade vai estar lá em GZH também. Inter e Juventude na Gaúcha, com Pedro Ernesto, Denardim. E também com a imagem do Premier, para quem for para o Berahim, leva a Gaúcha junto. Amanhã, estádio do Vale. Vamos estar juntos, hein, Maurício? Vamos. Vamos juntos. Novo Hamburgo é a Avenida pela Gaúcha, mas também tem GZH e também tem no Gé.globo. Assim como tem Brasil e Aimoré no Gé.globo. E tem Esportivo e São José, também em GZH e no Gé. Gauchão total. Total, você não perde nada, absolutamente nada. Boa lá fora de campo, aqui lateral para a equipe do Grêmio. 42,5. Um primeiro tempo agitado, movimentado, que você vai ver tudo, tudo resumido no show do intervalo. Domina por ali Kahneman. Chega por ali o Peninha para marcar. Consegue o passo Kahneman lá na ponta. Olha a jogada. Opa! Agora pegou ali. Para cima do Ferreirinha. Um pé um pouco mais alto. Vai ter cartão amarelo. Não tem chororô. É para o lateral do Caxias. Ali para o Marcelo, que levou o pé um pouquinho mais alto. E nem reclama, né? Balanço de jogo, né? Para tentar fazer a jogada, para tirar. Ferreira estava levando a vantagem, ó. Mas o pé subiu demais. Para tentar cortar a bola ali o Marcelo. Acho que é o primeiro cartão para jogador, né? Não lembro. Teve o cartão do treinador e é o primeiro para os jogadores em campo. Está aí o Marcelo com a vida amarelada lateral do Caxias. O Ferreira só se atrapalhou, né? Porque ele talvez não lembrasse que houvesse tantas câmeras. O chute claramente é entre o braço e o ombro. E o Ferreira leva as duas mãos ao rosto. Que é onde o pé não esteve nem remotamente perto de passar. Isso tem que terminar, né? Isso tem que terminar. Os jogadores esquecem, mas ele até não tem VAR. Mas está cheio de câmera igual, né? Falta para o Grêmio. De novo a cobrança direto vem para a área. Ficou caída no jogador do Grêmio no meio da muvuca. É, segue o jogo, segue o baile. 43, quase 44. Os encaminhamos aí para a reta final deste primeiro tempo. Empate Caxias 1, Grêmio 1. É, jogo de gauchão. Jogo duro. Quem podia imaginar, o Grêmio fez 4 na Recopa. Jogo está duro. Tentativa ali era do Bitello. Não conseguiu na segunda, ele consegue o passe lá na esquerda. Vem de novo Ferreirinha. Para cima do Marcelo. Vai o Ferreira. No meio de dois, tentou o Marcelo. Tocou na bola por última. Escanteio pro Grêmio. Ficamos aí pelo tempo de recuperação que vai dar o Jean-Pierre, mas já 44. E está ali o Ferreirinha para fazer a cobrança. Olha o Luizito na área. Luiz Soares muito marcado. Olha, pouco produziu, né? Mas participa do gol, mesmo assim. É, participa do gol, claro. Olha o escanteio cobrar de cabeça. Bola perigosa. Era o Kahneman que estava ali, né? De novo a força aérea do Grêmio tentando entrar na defesa do Caxias. Mas aí é só tiro de meta. Participa do lance do gol, né? O goleiro defende e a bola sobra para o Bitello. Mas ele tem uma marcação que ela é feroz para cima dele. Ela é mais forte do que o São Luiz de Juiz conseguiu colocar sobre o Soares. Como dissemos, o Caxias pôde ver o que o Grêmio fez com o São Luiz e estudar o que aconteceu naquela partida. Então o Soares tem muito menos espaço. Quando teve espaço nesse contra-golpe que virou o gol, a bola é chutada pelo Soares. O goleiro defende e o Bitello está dentro da área. Mais uma vez, Bitello, grande destaque individual do Grêmio. 45, hein? Mais um. Então a gente tem menos de um minuto aí para a bola rolar neste primeiro tempo. E o Caxias tem uma falta ali para a meia-esquerda. É uma falta boa para tentar meter dentro da área. Ali o goleiro Breno orientando a sua barreira. Dois homens por ali fechando o caminho. A Campas junto com o Bitello. E o Marcelo para a cobrança. A bola vai direto para a linha de fundo. Direto é só tiro de meta. Vai terminar o primeiro tempo. O primeiro tempo do Gauchão 2023. Nosso campeonato raiz. Entrou uma outra bola ali em campo. Tem que tirar para o Breno botar a bola em jogo. E o Jean-Pierre já olhou para o seu relógio. Vai terminar o primeiro tempo. Em Caxias do Sul no Centenário. Empate em 1x1. Caxias e Grêmio. Apita Jean-Pierre. Renato faz aquele sinal da cruz básico. Fim do primeiro tempo. Aí. 1x1. Caxias e Grêmio. Olha, um primeiro tempo bom. Bom jogo agitado, movimentado. E claro, nessa reta final o turma dando uma dosada. Porque tem todo um segundo tempo com calor. E os dois times vão querer brigar muito por essa vitória na largada do Gauchão. Está ali. O Renato está meio mancando ali. Caminhando. Indo para o seu vestiário que é do outro lado. É, um pouquinho puxando ali. Olha, Lucianinha. O que tudo indica foi num jogo da imprensa. Da comissão técnica do Grêmio contra a imprensa. O Renato, inclusive, chegou hoje aqui no estádio fazendo gelo na panturrilha. Não está legal, não. Está mancando. Não está caminhando muito bem, não. Ah, não. Vai poder entrar no jogo então, Bruno. Se tivesse que entrar no segundo tempo, não dava. Está aí o homem. Indo para o vestiário. Veste um a um. Lucianinha. Aliás, os vestiários renovados aí do Caxias, segundo a direção do Caxias nos colocou. Rodrigo Cordeiro. E antes de chegar nesse vestiário renovado, a gente está com o Peninha, autor do primeiro gol desse campeonato gaúcho. A importância do Caxias sair na frente. Mas, na tua opinião, por que não deu para segurar essa vitória parcial para a saída do intervalo, Peninha? Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, do jeito que a gente vem treinando. Vamos se impor aqui dentro, diante do nosso torcedor. A gente conseguiu fazer um gol no começo ali. Estava bem postado. Pode ter a dificuldade que é o Grêmio. É um grande time. Então, a gente vai ver o que o professor tem para falar para a gente e para votar bem no segundo tempo. Está certo. Obrigado, então, ao Peninha. Alguém do Grêmio por aí, Bruno? Chegando já o autor do gol da equipe do Grêmio. O Bitello vai conversar com a gente. Bitello, o que o Grêmio precisou fazer para acordar, entrar no jogo? Fala um pouquinho dessa fase artilheira. Fez gol na Recopa. Fez gol hoje e deu uma cavadinha, que era de centroavante na frente do goleiro. Quase entrou. Bitello. É, começamos bem a partida, né? Só que não conseguimos concluir a gol. Tomamos o gol. Mas acordamos logo em seguida, né? Fiquei feliz, fez o gol. É, agora oportunidade, né? Estou jogando mais adiantado. Fizando um pouco mais na área. O professor está pedindo. É isso aí. Agora é ver o que o Renato tem para falar e vou estar mais focado para tentar virar esse aí com a vitória daqui. Muito obrigado ao Bitello, volante do Grêmio. Tudo contigo, Lucianinho. Muito bem, Bruno Halper, Rodrigo Cordeiro. Aí os caras que fizeram os gols, ó. E os dois comemorando. Um a um. A gente vai para o intervalo. Tem show do intervalo com todas as emoções desse jogo. Tem informações do jogo do Inter mais tarde. Tudo isso. Não perde, não sai daí. RBS TV, vem pra ti! Vamos lá! MrJack.bet, a aposta do verão. Uma da tarde. Em seguida. Eu quero meu tesouro! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Agora! O último episódio da série Pluft, o fã das meninas. Logo depois, seus Domingos Mágicos estão de volta. A cada performance, a gente tenta adivinhar quem é atrás da máscara. Estreia a nova temporada do The Basket Singer Brasil. E ainda, quero chamar o palco. Senhoras e senhores, recebam Ludmilla no Domingão! Domingão com o Ruki. Olá! Pegue caneta e papel e anote os ingredientes da receita de um bom bocado de mandioca delicioso que a Ellen Martins vai mostrar pra você. Olha aí os ingredientes. Seis xícaras de chá de mandioca, 300 gramas de manteiga, 3 xícaras de coco fresco ralado, 3 xícaras de açúcar pra massa e mais 3 xícaras de açúcar para a calda. 2 xícaras de chá de água, 2 xícaras de chá de leite, 500 ml de ovos ou 12 ovos, 1 colher de sopa de fermento químico e 3 xícaras de chá de queijo ralado. Açúcar, ovos e manteiga em temperatura ambiente vão pra batedeira. Enquanto estamos fazendo creme, nós vamos misturar a parte seca. E podemos também já colocar o fermento. De volta à massa, já bem misturada, vai o leite, que não pode estar quente. Mistura tudo e despeja numa forma untada. Agora vamos colocar no forno pré-aquecido por uma hora e meia aproximadamente. A calda é o segredo dessa receita. Leva só água e açúcar. Desliga e imediatamente que você tira do forno, você coloca a calda bem quente. Vou levar pro resto da minha vida essa tristeza. O que eu testemunhei em Santa Maria foi um dos momentos mais tristes da minha vida. A tragédia na Boate Kiss completa 10 anos. Houve um certo afrouxamento nas regras. Eu acho isso bastante grave. O que pode ser feito daqui pra frente? Nesta segunda-feira, o Jornal do Almoço começa a mostrar os principais fatos desses 10 anos. Vem com a gente a partir de 15 para o meio-dia. MrJack.Bet apresenta Show do Intervalo. De volta ao nosso Show do Intervalo. Imagens aí do estádio Centenário em Caxias do Sul. Empate neste primeiro tempo de Caxias e Grêmio. Um a um. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo. Tá aqui o seu Maurício louquinho pra falar. Pra falar dos melhores momentos. Mas antes, vamos trazer o nosso destaque aqui do Show do Intervalo. Falar do outro jogo da dupla Grenal e da dupla Caju, né? Se tem Grêmio e Caxias agora, mais tarde tem Inter e Juventude no Beira-Rio. E o destaque aqui no Show do Intervalo chega com o Matheus Trindade. Fala, Matheus! Tudo bem, Lucianinho? Boa tarde pra ti e pra todo mundo. Nesse momento, estou escapando da forte chuva aqui que cai em Porto Alegre. Mas já estamos no estádio Beira-Rio. Pra acompanhar as estreias de Inter e Juventude nesse campeonato gaúcho. O Internacional tentando quebrar um jejum, não vence o gauchão. Desde 2016, manteve o treinador, Mano Menezes. E boa parte da base do time do ano passado pra essa temporada. O único destaque pra hoje é o zagueiro Gabriel Mercado. Com uma lesão na panturrilha esquerda, fica de fora. Com isso, o zagueiro Rodrigo Moledo começa a temporada como titular ao lado do Vitão. Já o Juventude, que escapou do rebaixamento no gauchão do ano passado, na última rodada, acabou reformulando todo o seu elenco pra esse ano. Foram 23 contratações, apenas 4 remanescentes do ano passado. E o grande destaque é o técnico Celso Rotti, que voltou a comandar um time depois de 6 anos e volta a disputa do gauchão depois de 12 temporadas. A bola rola por aqui, a partir das 7 horas da noite, tá feito o convite. Luceninho, um abraço, até a próxima. Valeu, obrigado, Matheus. Aqui, ó, vamos botar na tela os jogos de hoje, ó. No Premiere e na Rádio Gaúcha tem Inter e Juventude a 7. No GE.globo e lá em GZH tem São Luís e Ipiranga. Campeão da Copinha contra o vice, campeão gaúcha atual. É, jogão, hein, 7 da noite também. Vamos virar a tela aqui, ó. Novo Hamburgo e Avenida Amanhã com transmissão da Gaúcha. Novo Hamburgo, último campeão afora Gremita. É, Avenida voltando, GE.globo.rs e GZH. Tem Brasil e Aimoré, do Évo dos Índios, o Chavante contra o Capilé. Também 4 da tarde com GE.globo.rs e GZH. E fechando a rodada, amanhã, 7 da noite, na Montanha dos Vinhedos, a volta do Esportivo contra o São José no GE.globo.rs. Bom, Maurício, uma fala aí desse jogo do Inter daqui a pouco aqui em Porto Alegre e o Matheus mostrando com um pouco de chuva ali nesse momento na capital, né? É, tomara que parem, é porque o gramado do Beravê é um padrão espetacular de gramado e deve significar um jogo de muito boa qualidade, porque ali, nessa partida, você terá o vice-campeão brasileiro e, no juventude, um técnico campeão de Libertadores. Recomendo. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, um intervalo rápido e a gente volta para falar dos acontecimentos desse primeiro tempo de Caxias 1, Grêmio 1, RBS TV. Bem pra ti! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional, a Bete da Tropa, a Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Brasileiros. E se o melhor pra você também for melhor pra todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor. E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer, mas isso é perder. Ah, sem chance. Uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Chance de acertar a trave, abrir o placar, virar o jogo, escanteio, chance clara de gol. Vem aí a Copa Betano do Brasil. Vamos, abra sua conta e descubra muito mais chances de ganhar. Betano, aposte no que você acredita. Verão Colorido Rede Super. A partir da próxima segunda, Tela Quente apresenta histórias bem brasileiras. Histórias vindas de vários cantos do país. Isso é que é reconhecimento, rapaz. E pra começar, direto de Salvador, Bahia, a trajetória de uma mulher com muito axé. Tudo começou quando minha filha, a Suelen Cristiane, me pediu uma boneca de presente de aniversário. O cachorro, a boneca preta, lindo. Mas ela não quis. Ela escolheu a branca. Fiquei pensando, será que ela não quis a outra boneca porque ela não consegue enxergar a beleza na boneca preta? Essa mãe vai participar de um concurso de beleza só pra mostrar pra filha que é importante ter orgulho de ser preta. O que a gente não faz pra filha? Eu não quero que minha filha cresça sem reconhecer o valor da nossa história. Próxima segunda, depois do BBB. E eu sei que não falta preto e preta nessa Bahia pra chegar junto e fortalecer grandão. Então bora, a gente vai transformar essa mulher na nova deusa do ébano. Beleza da Noite, em Tela Quente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ele dá o bote ali e erra no Jean Dias. E o goleiro, quando sai, com muita habilidade, o Peninha faz o gol. A partir dali, o Caxias vem muito pra trás. E o Grêmio começa com a sua qualidade técnica bem superior do Caxias. O Grêmio começa a ter o jogo mais perto, o jogo mais na sua mão. O que você tá vendo aí é uma das raras vezes em que o Caxias tentou avançar sobre o campo do Grêmio. Tomou o contra-golpe. As costas do seu lateral direito, o Grêmio progrediu. Ferreira, logo a seguir o Soares, uma das raras vezes em que teve também espaço pra conclusão. E o Bitelo, este sim. O grande destaque individual do jogo, você tá vendo o lance anterior, é aquele em que o Grêmio poderia ter feito 2x1. Era outra vez o Bitelo dentro da área, o zagueiro tirou quase sobre a linha. Ele fez 1 e quase podia ter feito 2x1. Vamos ver um clipe do Soares que o pessoal separou, Maurício. Vale a pena. Do Soares, como é que foi a movimentação do Uruguai nesse primeiro tempo. Vamos ver, roda aí. Aí você vê muito claramente, Lucianinho, que o Soares foi marcado por um time que entendeu tudo o que tinha acontecido 3 ou 4 dias antes, naquele São Luís 1, Grêmio 4, 3 gols do Soares. Este momento que você tá vendo no gol do Bitelo, é o único em que o Soares conseguiu se desvencilhar da marcação. Antes e depois, a dupla de zaga do Caxias conseguiu evitar a movimentação do Soares, o giro de corpo e a conclusão. Há pouco apareceu, nos melhores momentos, um lance em que o Soares pega a ponta do pé, porque quando ele foi bater no gol, alguém deu o bote junto com ele. Acho que foi o dia de ser que o prensou. O defensor do Caxias, não tem como você imaginar um jogador deste tamanho, dessa grandeza, podendo bater no gol sem ser acossado. Então, o Caxias fez muito bem esse seu papel, não conseguiu uma vez, acabou vitimado. O gol não foi dele, foi do Bitelo, mas ele conseguiu bater no gol. É um belo duelo e será assim ao longo de todo o gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Aliás, vale ressaltar, Maurício, naquele lance, a grande defesa do goleiro Bruno Ferreira, né? Foi, era fazer direto o gol. Direto do Luizito ia pro gol, né? Olha ele tentando fazer o pivô, um zagueiro tava junto a ele, nós já temos imagens, não são recuperadas, ele já tá ao vivo, portanto ele voltou do intervalo. O Grêmio não muda, o Grêmio terminou o primeiro tempo melhor do que o Caxias e poderia, inclusive, ter virado a partida. Pois é, não muda mesmo, Bruno Halper? Voltou o mesmo time? Mesmo time da primeira etapa, conversei com o Renato que disse o seguinte, pedi pra compactar mais a defesa e aproximar o meio do Luiz Soares. Também perguntei da lesão, e não, não foi nesse jogo da comissão técnica contra a imprensa, foi num treinamento há três dias que o Renato tá sentindo a panturrilha, Lucianinho, ó. É, o homem tá sentindo a panturrilha. Do lado do Caxias, alguma mudança aí, Rodrigo Cordeiro? Não, Lucianinho, mesmo time também no primeiro tempo, Thiago Carvalho pedindo pra equipe manter a bola no chão. Muito bem, vamos para o segundo tempo, você que tá em todo o Rio Grande ligado, conectado na RBS TV. Já tomou aquela aguinha, tomou aquela geladinha, um refrezinho. Vai começar o segundo tempo, tá ali Jean-Pierre Lima, pra autorizar o início da etapa final. Se tu botar esse homem no Velozes e Furiosos aí, tá igual o Vin Diesel. Apita Jean-Pierre, bola rolando. Vamos compartilhar juntos as emoções do gauchão. Primeira rodada, é só a primeira rodada. Nosso campeonato raiz, Copa do Mundo. Tá todos os times querendo ficar com essa taça, hein? Por enquanto tá um a um, Caxias e Grêmio, mas jogo indefinido. Vem o Caxias, o cruzamento do Marcelo. Bateu em cima, mas teve um toque por ali do Reinaldo. Já tem um toque ali a favor do time do Caxias no campo de ataque, pelo lado direito. Vamos rever. A gente se protege por ali o Reinaldo. E tá marcada ali a irregularidade a favor do time da Serra. Ah, Serra Gaúcha com sua massa, com seu galeto. Com a gastronomia fantástica da Serra. Pra que isso, senhor? Pra que isso? Almoçou, né? E falta o time do Caxias. Pode ter jogada combinada. O Grêmio bota dois, sempre os dois ali da barreira. Acampado de um lado, Bitello do outro. Cobrança direto. A cobrança era do Jonathan ali. Fechadinha a bola. A defesa do Grêmio conseguiu defender. E ali o homem da sobra que tá por ali na defesa, o Jean Dias. Recuando pro Bruno Ferreira. Opa! Ali a bola apertada conseguiu fazer a defesa do Bruno Ferreira. Bola pela linha de lado lateral, lá pra equipe do Grêmio. Tem pressa o Grêmio. Tá lá o Bruno pra fazer a cobrança. Um minuto e meio de segundo tempo. Domina Kahneman. Ou como diz o presidente Romildo Bolzão Jr. Recuando a bola pro goleiro Breno. Deve estar nos acompanhando lá no litoral, né, Maurício? Ah, certo. Grande abraço. Certamente ligado, conectado com o ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolzão Jr. Falando sobre estrangeiros, não citamos especialmente o Carvajos, que tá fazendo a sua estreia. Ele jogou contra o São Luís de Juiz, mas entrando no decorrer do segundo tempo. Hoje começando a partida. Ele teve um papel discreto. Ele ficou bem posicionado à frente dos zagueiros. Ele não inverteu com o Pepe. Diferente de quando jogou o Vídea Sante com o Pepe. Hora um, hora outro avançava. Hora um, hora outro era primeiro volante. Hoje não. Hoje o Carvajos é o primeiro volante e o Pepe é quem sai. Olha a história desse... Maurício. Hoje eu confronto o número 102 da história entre Caxias e Grêmio. Claro que pega o período que o Caxias foi Flamengo, mas enfim. Hoje a ser Caxias contra o Grêmio, 102 jogos hoje. Então temos 53 vitórias do Grêmio. Hoje é o trigésimo empate e 19 vitórias do Caxias. Então é um confronto que tem muita história nesse gauchão. E só no gauchão, né? No geral, hoje é o jogo de número 111, pra ter uma ideia. Fale. E esse equilíbrio das duas equipes olhando os números não impressiona, viu? Nos últimos 10 jogos... Olha o lance. Vem o Grêmio. Toquinho do Luiz Suárez. Atrás pro Bitero. Ele tentou na frente. Foi bloqueado. Pode complementar aí, Bruno. Nos últimos 10 jogos, 5 vitórias do Grêmio. 4 do Caxias e apenas um empate. E de novo o Grêmio. Olha o chute de longe. Ali era do Ferreirinha. Pega no canto direito o goleiro Bruno Ferreira. É, tivemos aqueles jogos do Caxias em decisão de gauchão. Deu um calor no Grêmio, lembra, Maurício? Dentro da arena, ganhou do Grêmio. Sem contar o gauchão em que o Caxias foi campeão neste estádio centenário fazendo um 3x0 em que o melhor em campo foi o goleiro do Grêmio. Poderia ter sido mais. Tite era o treinador do Caxias. Antônio Lopes trenava o Grêmio no ano 2000. 2000. E vem de novo o time do Caxias pelo meio para ali o Peninha. Descolou o passe na frente. Mas não está valendo. Está impedido. Estava impedido por ali o Jair Dias. Marcado impedimento pelo Michel Stanislau. Vamos ver no replay só para confirmar. Está bem à frente, né? Ele ainda tentou ali para dar aquela concluída. Está uma cavadinha, mas não estava valendo nada. Quatro minutos. Já quatro minutos de jogo, hein? Passa rápido também o segundo tempo. Olha o Reinaldo. Ali ganhou toda a marcação de ataque do Caxias dando um giro. Ali pegaram no meio do caminho. O Bitello tem falta a favor do time do Grêmio. Uma coisa do Bitello 2023 que está chamando muito a atenção no seu sucesso, nesse seu começo. Ele dá dois toques na rola. O passe é sempre vertical. E ou ele dá o passe de primeira ou ele domina e imediatamente toca no passe para frente. No passe que verticaliza o jogo. E faz muita diferença para a posição em que ele joga. É o meio campo que acelera o jogo. Ele põe velocidade de execução que é jogar de primeira. Sabe que eu conversei uma vez com o Bitello rapidamente, Maurício? Depois que o Grêmio subiu no último jogo, no domingo seguinte, no dia seguinte, encontrei numa chavascaria aqui perto da RBS TV. Ele estava jantando, acho que, com o seu agente, seu empresário. Almoçando, melhor dizendo. Cara, um guri extremamente centrado. E eu disse, pá, cara, parabéns pela tua temporada aí. Porque ele foi nos destaques, ele foi a revelação do Grêmio na temporada. Perdi boa o guri, né? Então, começa bem também a temporada de 2023. Bitello. Fazer o Caxias que tem a bola com peninha. O Caxias vai na boa agora. Domina para ali o Moacir. Faz a virada de jogo. Domina para ali o zagueiro Fernando. Aventura na esquerda para o Jonathan. Recuando para o Fernando. Ele pode ter o passo mais aqui à frente. Ele prefere para o Moacir. Ele o toque de bola do time do Caxias para tentar infiltrar, para tentar chegar. Campas estava ali no combate. A bola espirrou na ponta esquerda. Mas ali teve a cobertura, né? Do Bruno Alves ali para fazer o corte. E o Grêmio já recupera. Mas está marcada ali uma falta. Parado o jogo. Tem falta a favor do time do Caxias. Seis minutos de jogo. Tem falta o Caxias lá pela esquerda. A gente está revendo aí o lance. Em cima do Jean Dias. Domina para ali o Marcelo. Marcação do Ferreira. Muito obrigado a recuar a jogada. O Caxias agora vai no seu toque. O Grêmio é que está fechado. Mas recuperou a bola. O Grêmio está nessa aí de recuperar e ir para o ataque. Ferreirinha. Dominou. Tem três jogadores do Grêmio para receber. Campas. Chegou. Fez a abertura. No cruzamento ali do Bitelo. Bate em cima da defesa. Ainda fica com o time do Grêmio. Domina o Bitelo. Joga atrás. O Grêmio vai recomeçar a jogada. De novo com o Campas. Fez a abertura aqui na esquerda. Toque direto para dentro da área. Era do Reinaldo. A defesa do Caxias chega e faz o corte. De novo o Kahneman. Aí pega mal ali. O argentino toca direto para a linha de lago. E o Renato não gosta. Os tipos de lance. O Renato. Que é um cara exigente ao extremo. Não gosta. O Luizito também não gostou. E a bola acabou ficando para o meio do caminho. A gente pega todas as reações. É o show de imagens que a galera nos proporciona. Nosso time de repórteres cinematográficos. Olha o Caxias. Escapou o Gê Dias. Descolou o passe. Na frente. Puleirão. Ele bate prensado em cima do Kahneman. Mas ele recupera na linha de fundo. Pode tentar o cruzamento. Bate no Kahneman. Canta o bola escanteio para o time do Caxias. Avalia o Kahneman. O Kahneman faz aquele movimento de botar os braços para trás. Para evitar qualquer toque dentro da área. Aquela queixa anterior do Renato e do Soares. É que o contra-golpe do Grêmio perdeu em velocidade. O Kahneman demorou a tomar atenção de que rumo dar ao contra-golpe. E acabou tomando uma decisão que não tira a bola para frente. Joga para o lado. Quando o Vitelo cruza, a zaga afasta. Tem escanteio do time do Caxias. A bola fechada ali no primeiro pau. Que bola carregadinha de veneno. Estava ali. Acho que era o PP para fazer o corte. Vai meter a força no braço por ali. Lateral Marcelo do Caxias. Meteu para dentro da área. Tem perigo. Afasta Kahneman. Aquela bola ficou vivinha dentro da área do Grêmio. O Kahneman conseguiu fazer o corte. Que agora saiu para a linha de lado. E outro lateral para o Caxias. Lá pelo lado esquerdo. Quem está chegando por lá é o Jonathan para fazer a cobrança. Oito minutos e meio. Um a um. Estádio Centenário. Caxias do Sul. Agora a bola tinha de atrapalhar. Isso atrapalhou por ali. O jogador do Caxias era o Pelinhão. Deixou escapar. Mas no fim bateu por último no Grêmio. O Grêmio está no meio do caminho. Conseguiu driblar todo mundo. Olha o Caxias com perigo. O chute de Breno. Que defesa do Breno. Que baita conclusão do Peninha para o gol. Ele passou de viagem por todo mundo. Vamos rever. E bateu de perna direita. E que defesa do Breno. É o gauchão e as suas emoções. O gauchão imprevisível. Um jogo que tudo pode acontecer no Centenário. E você não está perdendo nada aqui na tela da RBS TV. O Pelinhão é bom jogador, hein? Incomodando a defesa do Grêmio. E vem de novo o Caxias. Jean Dias botou na frente. Caiu. Caiu e é falta para o Caxias. Bom, Maurício. A gente está vendo um segundo tempo em nove minutos e meio. O Caxias mais ameaçador, Maurício. O Caxias corrigido no intervalo pelo seu treinador, Thiago Carvalho. Conseguindo botar muito a velocidade. E tal como acontecia no início do primeiro tempo. Jogando as costas dos laterais do Breno. O Reinaldo e especialmente o Fábio. Que se projeta. E por lá tem o Jean Dias. Por lá tem o ponto de partida do Pelinha. Você viu que esse lance bonito que ele fez na grande defesa do Breno. Ele vem do lado esquerdo lavrando todo mundo. Fazendo a diagonal para a direita, né? Então o lado esquerdo de ataque do Caxias. Mas direito de defesa do Grêmio. Problema para o time do Reinaldo. Bem falta o time do Caxias. É uma falta mais pela meia, mas é um pouco longe. Tentativa direto, Breno! A bola de segurança. O goleiro do Grêmio mete para a linha de fundo. Então foi esse que cobrou. Foi o Marcelo. Vamos rever? Escanteio ali para o time Caxias. Para o time Grêmio. Breno de novo defendendo. Segunda bola do segundo tempo, hein? Caxias em cima. Dez minutos e meio. De novo escanteio. Agora cobrado de forma diferente. Tem jogada combinada por aí do Caxias, hein? Veio o chuveiro para a área de cabeça. Tentativa. Vai direto para a área de fundo. Mas tinha impedimento. Não estava valendo. Era o Dirceu. Uma das torres da defesa do Caxias. Mas não estava valendo. Porque estava de ouro ali o Michael Stanizal para marcar o impedimento. Quase onze de jogo. O Grêmio não visitou ainda praticamente a meta do Bruno Ferreira no segundo tempo. Domina ali Pepe. Dá um toquinho curto. Ali a troca de bola entre os zagueiros. Do Bruno para o Kahneman abrindo para o Reinaldo. Domina Reinaldo. Aí consegue pelo menos um lateral ali para o Grêmio. Para a tentativa de avançar pelo lado esquerdo. Essa pressão que o Caxias consegue fazer no início do segundo tempo. Como fez no primeiro. Ele não consegue manter ao longo de 45 ou de outros 45 minutos. É uma sanfona. Você vai. Num determinado momento do jogo. Você faz essa marcação. E depois se traz a meia pressão. Porque não dá para fazer o tempo inteiro. Até agora está dando certo. O Grêmio está errando. O Grêmio não consegue jogar abrindo a segunda etapa. Na audiência. Um abraço para o Edson Bervang. A ele, a Bruna, o André. Toda a comissão do Sub-14 lá no Alegrete. Lá tem o Efipan no Alegrete. A galera está lá acompanhando a RBS TV. A galera do Grêmio lá no Alegrete. Obrigado pela audiência. E a galera toda que está na fronteira nos acompanhando. Domina o time gremista. O placar é um. Teve uma falta ali, mas mandou seguir o baile. A bola estava sob domínio do time do Grêmio. Domina o Fábio. Ali antes é o Herrero. O Carbajos tocou com o Fábio. O Fábio atrás para o Bruno. O Bruno aqui para o Ferreira. E já trabalha ali com o Luizito que tentou na frente. O passe para o Bitelo. Foi interceptado. Abertura aqui do lado. Fez o corte de novo o time do Grêmio. Deram uma pegadinha no Reinaldo ali em Rodrigo. Foi o Bruno, é. O Reinaldo já está se levantando. Parece que está tudo bem com ele. Eu estou observando o Luiz Soares a todo momento. Balança a cabeça de forma negativa. Abre os braços. E aquela personalidade toda tranquila fora de campo. Se transforma mesmo dentro do gramado. Nos treinos ele é uma das rosas mais ouvidas para orientar e cobrar os colegas. E no vestiário na Arena, antes da partida contra o São Luiz. Também foi ele que cobrou e pediu concentração e foco. É que não existe feriado de segunda a segunda, né Bruno? Aquele primeiro jogo dentro de casa. 50 mil pessoas. Decisão de título contra o São Luiz de Juiz. O Grêmio faz 4 a 1. O que faz o Caxias? Imediatamente estuda todos os movimentos do Grêmio. E o primeiro, a primeira providência que toma o técnico Tiago Carvalho é marcar o Soares. Quem abastece o Soares também é marcado, mas é diferente. O Soares é marcado em todos os movimentos de atacante que ele pode realizar. O pivô, o cabeceio, a conclusão. E ainda assim, na única vez em que ficou livre, gol do Grêmio, gol do Bitel. A gente está revendo o lance por ali, ó. Ah, deu uma pegada feia ali o Marcial para cima do Fábio, hein? Pezinho alto. Chegou no tornozelo do lateral do Grêmio, hein? Pois foi ali, pediu desculpas, mas deu uma chegada. Ficou só na conversa do Jean-Pierre, não teve cartão. Só deu o lateral para a equipe do Caxias. 14 de jogo, 1 a 1 no Centenário. Abertura do Gauchão daqui a pouco. Às 7 da noite tem São Luiz Ipiranga lá no 19 de outubro em Juiz. Mais tarde também, às 7, tem Inter e Juventude no Beira-Rio. Com a cobertura total, gauchão total do Grupo RBS em todas as plataformas, hein? Seja em RBS TV, canal aberto, no ge.globo.rs, em GZH. Não preciso nem dizer, né? Na Rádio Gaúcho, obviamente. Também em Zero Hora. Diário Gaúcho, toda a cobertura do Gauchão. São muitas plataformas unidas aí para uma grande cobertura do campeonato. E vem de novo o time do Caxias. Peninha, domina. Faz o passe aqui na direita para o Marcelo. Ele sofre a marcação do Reinaldo. Joga com o Peninha de novo para o Marcelo. Recua a jogada, vai tocando, bola o time do Caxias. Moacir tentou a jogada no meio. Quem estava ali no Jardias, para dar uma carimbada na bola. Sobra aqui na direita para o Marcelo. Pode ir para o chuveiro. Toca para dentro da área, bola apertada, sai Breno. Atento ali o goleiro do Grêmio para fazer a defesa. O Maurício Saraiva, 15 minutos. O Grêmio até agora não está encontrando uma alternativa no segundo tempo, hein, Maurício? A gente falou em destaque individual do Grêmio, o Bitello. Camisa 10, Peninha, o grande destaque individual do Caxias. Fez gol, fez uma jogada linda que proporcionou uma ótima defesa do Breno. O Caxias voltou bem melhor comparada à própria atuação do primeiro tempo. Nesta segunda etapa. E o Grêmio sofre, não encontrou de espaços. Vamos ver agora. E vem com perigo o time do Grêmio. A bola era na frente. A tentativa era para o Ulisses, a bola não chega. A defesa do Caxias está muito antenada, muito ligada. Mas recuperou o Grêmio por ali. Ferreirinha vai para o chute, meio que direto, tentando cruzar. E a bola ficou fácil ali para o goleiro Bruno Ferreira. O que pode a qualquer momento fazer uma definição de jogo a favor do Grêmio é que a qualidade técnica do Grêmio é muito superior. Os jogadores mais decisivos do meio para frente, o acertador de passes que é o PP, o Bitello que faz grande jogo, nem vou falar do Soares, o Ferreira. Tudo isso pode fazer do Grêmio o vitorioso. De novo o Grêmio. Abertura aqui do Bitello para o Reinaldo. Dominou o Reinaldo. Quase no bico da grande área. Consegue o passo para o Ferreirinha. Vai para a jogada individual. No meio de dois. Consegue. Fazer a jogada. Cruzamento para dentro da área. No segundo pau. A bola ali era para o Campas, mas ele é baixinho. Era o Jonathan que estava ali para fazer o corte e meter a bola para fora. Tem escanteio o Grêmio lá pela direita. Estava ali o baixinho, o Campas no segundo pau para tentar conferir. Mas no meio do caminho, estava por ali o Jonathan. Olha a galera do Grêmio. É, esse é o barulho da torcida do Grêmio. É uma imagem para você na RBS TV. Tem escanteio o time do Grêmio lá pela direita. Tem Luizito na área. Cobrado escanteio. Teve um desvio ali de novo. No primeiro pau é outro escanteio. Ali o Kahneman também na área para tentar conferir. Ele o Bruno Alves. Para brigar contra as torres do Caxias. De novo, Campas, escanteio. Veio no segundo pau. Essa vez foi mal cobrado, né? A bola fez o passeio pela grande área e sai pelo outro lado. É só tiro de meta para o Caxias. 17 de jogo. Você está vendo o Renato conversando com o seu assessor, Alexandre Mendes. Uma das trocas que já pode ser feita pelo Renato é Gustavinho no lugar do Campas. A amostragem do Gustavinho foi muito boa na partida contra o São Luís de Juiz. No caso do Caxias, que voltou tão bem, o técnico só vai fazer mudanças se algum jogador começar a mostrar desgaste físico no seu nível. O Caxias voltou muito melhor no segundo tempo. O Grêmio é que precisa mexer para ele e Grêmio melhorar o seu desempenho. E a primeira troca, me parece, a melhor a ser feita é lá no corredor direito. O Gustavinho no lugar do Campas. E ele que tocou na bola ali. Campas. Está na mira de seu Maurício. Tomira Campas com a sua canhotinha. Vai carregando. Faz a virada de jogo aqui para a Kahneman. Kahneman. Abre na direita para o Reinaldo. Mitelo. Tenta no seu toque, toque o time do Grêmio. Chegar próximo da área do Caxias. E vai ter troca ali, eu acho. Vai ter troca no Caxias, hein? Em seguida, o Rodrigo Cordeiro informa para a gente. Vai ter sim, Lucianinho. Opa! Tem falta em cima do Ferreirinha. E é uma falta de frontal a favor do time do Grêmio. Vamos conferir de novo o lance. Era uma disputa de bola do Fernando, zagueirão. Gigante para cima do Ferreirinha. E o Ferreira acabou sofrendo a falta. É, vai ter troca-troca no time do Caxias. Camisa 18 está vindo para o jogo. Lucianinho. É isso, é o Marlon. Camisa número 18. Ele é volante. É um dos jogadores que permaneceram do ano passado. O Marlon na Série D do Brasileirão do ano passado. Acabou fraturando o tornozelo. Mesmo assim, teve o contrato renovado. Está reestreando hoje com a camisa Grenal. O Marlon, camisa número 18, para a saída do Moacir. Aí, Moacir saindo. Maurício é um volante para o outro. Troca do técnico Thiago Carvalho. Bem, no primeiro momento, não está mexendo do meio para frente. Onde o Caxias voltou tão melhor, né? A partir dos Jantias, especialmente do Peninha. É um jogador de marcação. Vamos ver se a diferença dele é mais passe, mais bote. Agora nós vamos ver na sequência do jogo. Tem uma foto do time do Grêmio. Está ali ajeitando a barreira o goleiro do Caxias, Bruno Ferreira. Aí o torcedor do Grêmio na expectativa, na confiança. 19, quase 19 e meio de jogo. 1 a 1. Estádio Centenário. Caxias do Sul. Ali o Renato, sentadinho na sua casamata, mão no nariz. Tem uma conferência ali para fazer a cobrança. É o Soares que tem treinado essa bola, aí, Rosemir. Eu vou dizer, ele que está ajeitou a bola. Ele que já mirou, olhou para a barreira. Está aí, Luiz Soares para a cobrança. Campasso está por ali também. Foi para a bola, Campasso. Embaixo da bola é tiro de medo. Já tinha acertado no primeiro tempo. Não tinha acertado agora de novo. Vamos rever, ó. Essa imagem é bacana. Tem uma ideia da cobrança. A bola faz uma curva, mas passa longe do gol do goleiro Bruno Ferreira. 19, agora 20 de jogo. A saída de bola do Caxias. Claro que o Caxias dá aquela demoradinha. Como é que é, Maurício? Sai de 3, dá para dar um chutão, Maurício. Vamos fazer uma saída de 3, vamos. O goleiro dá o balão? Não, não, não. Eu dou o passe para você. Você é que dá o balão. Pronto, está feita a saída de 3. Você economiza tempo ali, Maurício. É que não está, não há como correr. Do jeito que o Grêmio cercou a caravana ali, né? Botou os jogadores todos. Se você sair jogando, o risco de você perder a bola é enorme. Não só o Caxias. Pode ser a seleção argentina campeã do mundo. Então, acaba sendo assim. O goleiro, para não dar o balão direto, dá no zagueiro e o zagueiro dá o balão. Vem o Caxias. Cruzamento do Jonathan para dentro da área. Está ali Bruno Alves para fazer o corte. Tem contra-ataque do Grêmio, hein? O Grêmio fez o gol no primeiro tempo no contra-ataque. Já vai ter mexe-meche no Grêmio daqui a pouco, hein? Olha a jogada ali do Lizito Soares. Tentou passar pela marcação. Estava dando um gringo no cara, mas conseguiu reverter ali o jogador do Caxias. Agora tem uma falta para cima do Diego Rosa. Falta a favor do time do Caxias, cometida pelo Kahneman. Fala, Bruno. Diogo Barbosa vem aí e outros dois dos dez reforços nessa temporada. Gustavinho, camisa 17. Vai ter estreia Everton Galdino já já no campo com a camisa Grêmio. A atuação do Reinaldo é uma atuação média. Ele teve um ou outro erro defensivo. No primeiro jogo ele mostrou um defeito de marcação, que é marcar com os olhos. O cara está na frente dele para fazer o cruzamento e ele não diminui o espaço do atacante adversário. Ele fica só na frente da bola. Não, isso não basta. Então veio o Diogo Barbosa. O Gustavinho, nós já tínhamos falado, né? O Campas não faz uma boa partida e o Gustavinho tem uma boa amostra contra o São Luís de Juiz. Marcar com os olhos é muito bom, ou seja, não marcar nada, né? Ficar só no bico. Então daqui a pouco troca tripla no time do Grêmio. Neste empate até agora, hein? 1x1, 22, metade do segundo tempo. As emoções do Galuchão na tela da RBS TV. Agora teve uma muvuca ali no meio campo. Tem falta a favor do time do Caxias. Mas ficou caído por ali o Walter Kahneman. E ali o Jean-Pierre administrando tudo, né? Vamos rever o lance a toda a confusão. Vamos nessa, Lucianinho. Vamos lá, Bruno. Está saindo o 7 Campas para a entrada do Gustavinho, camisa número 17. Na verdade, acho que subiu a placa do Galdino, camisa 13, que vai fazer a sua estreia com a camisa gremista. Isso mesmo, Everton Galdino entrou em camisa 13. Jogador que veio do Tom Bench, jogou a CRB do ano passado, saindo o 7 Campas. O próximo a entrar é o Gustavinho, também com a contratação dessa temporada, vindo do América Mineiro. Está entrando o Gustavinho, 4x17, e saindo o 8, Felipe Carbajo, uruguai, que fez sua estreia hoje no time titular. E por último, provavelmente a mais óbvia substituição, entrando o Diogo Barbosa, camisa 6, para a saída do 22, Reinaldo. Ao sair na figura do primeiro volante, Carbajos, fez uma partida muito comum, muito simples, né? Não chamou atenção nada. É, você praticamente não citou o nome dele. Ao entrar o Galdino, é provável que o Galdino, sendo o homem do meio para frente, obrigue o Bitelo a jogar mais recuado, né? O Bitelo com o Pepe fazendo uma espécie de parede de volantes, liberando os dois, porque nenhum deles é primeiro. Faria uma troca, então, de posição, é isso? Isso. Muito bem, Maurício Saraiva lendo o jogo para você, trazendo aí como é que o Grêmio vai se formatar a partir de agora. Está aí Diogo Barbosa. 23,5 de jogo, 1x1 no Centenário. Placar indefinido, né? Tem muita bola para rolar nesse segundo tempo. O Pepe veio para primeiro, ó. Está recebendo ali na cabeça do grande time. Está aí Pepe dominando. Vamos ver as peças novas aí do time. A gente vai se acostumando com as novidades no time de Renato Portaluppi. Ele contratou muitos jogadores para começar essa temporada. Lembrando que o Cristaldo ainda não tem condições legais, mas por indica que até quarta-feira o Grêmio tenta resolver essa situação. Na verdade, é o Huracan que não está resolvendo lá com a Federação Argentina. O Grêmio não consegue inscrever esse jogador no BID da CBF. E uma falta do time do Caxias ali para fazer a cobrança o Dirceu. 24,5. Gustavinho está aqui mais pela esquerda, ó. E o Galdino está no corredor que era do Campasso. Ali ele, ó. Chegou na marcação do lateral do Caxias. Vamos ver as peças novas aí no time do Grêmio. Tentativa de bola longa para o Caxias. Só fez uma troca até agora, né? Entrou o Marlon no lugar. O Moacirio, a tentativa do Caxias com perigo. E o Kahneman para fazer a proteção. O jogador do Caxias queria um escanteio, mas não foi, né? Tiro de meta para o Breno fazer a cobrança. E o Breno tem toda a pressa do mundo. Já abre o jogo aqui na esquerda para o Diogo Barbosa. Será que vai acordar em 2023 o Diogo Barbosa? Jogador que veio com grande expectativa, mas que não acertou ainda, né? Domina por ali Ferreira. Para o Diogo Barbosa. Chegou meio no cruzamento. Tu tava ali para fazer o quartil de Irceu. Para meter para a linha de fundo. Me escanteio o Grêmio aqui pela esquerda. Diante da dificuldade do jogo, o Soares tinha saído aos 15 do segundo tempo contra o São Luís de Juiz. Já são 25 do segundo tempo e ele permanece. Depois do futebol tem Mar do Sertão. A novela das seis e na sequência RBS Notícias. Com as principais informações do estado neste sábado de janeiro, de verão. Galera na praia. Então tem muita informação também nesse início de noite no RBS Notícias. E às sete da noite no Premiere e na Rádio Gaúcha tem o Inter estreando contra o Juventude, hein? Primeira rodada é dupla Grenal contra a dupla Caju. E claro, você confere todo o gauchão na tela da RBS TV, né? Todos os jogos no Globo Esporte segunda-feira. Aquele resumão no Bom Dia Rio Grande cedinho. Com aquele Costa. Por vezes com o Matheus Trindade. Todo mundo com o Marcelo De Bona. Time mobilizadíssimo no Bom Dia Rio Grande. Depois tem Globo Esporte. O Bruno às vezes aparece também no Bom Dia, né, Bruno? Te bota pra acordar cedo. Então é isso. Tem muito esporte no Bom Dia Rio Grande. É bom demais, hein? É, bom demais. Mas o time é um timaço. Desce o Grêmio. Fábio ajeitou. Na entrada era pro Galdino. Disparou. Um chute. Pegou de esquerda. Foi longe do gol ali do goleiro Bruno. Mas arriscou, né? Foi na cara ali. Na coragem. Mas pegou embaixo da bola. É só tiro de meta Caxias. Tempo vai correndo. Olha ele, Maurício. Torcedor do Caxias dá só aquela respirada, Maurício, na saída de bola do Caxias. Dessa vez não teve balão, né? É, não teve balão, mas entregou quase a bola de graça. Veio o Grêmio. Tentou por ali pra fazer o domínio. Gustavinho não conseguiu. Domínio Caxias. Tá pra ali o Peninha. Olha o passe do Peninha. Descolou. Ponta esquerda. Passou o Jandias pela marcação. Chegou com o Peninha com o chute. Breno! Ali passou como quis pela marcação. O Jandias Breno tava ali pra fazer a defesa. Aliás, segundo tempo, é pelo menos a terceira defesa de Breno no jogo. E vamos combinar que o Bruno Ferreira não trabalhou no segundo tempo. E já temos quase 28, 27 e meio na etapa final. Solveu ao fundo aí, ó. Torcida do Grêmio. A charanga. Torcida, a banda do Grêmio fazendo barulho. Ó. Domina Kahneman. O Grêmio quer buscar a virada. O jogo tá 1x1. O Caxias saiu na frente. Gol marcado pelo Peninha. Empate do Bitelo. Vai no toque de bola, mas o Caxias fechadinho ali, ó. Kahneman. Pode abrir aqui na esquerda pro Diogo Barbosa. Tá ali o Renato. Tá fazendo pro time girar a bola. Ferreirinha. Trabalhou. Com o Bitelo. Com o Ferreira. Tentou o passe pro Luiz Soares. A bola foi bloqueada no meio do caminho. Eu não imaginei que ia narrar um dia um jogo tendo Luiz Soares, Maurício Sarai, no Galchão, hein. Vira a reserva boa surpresa pra você. Não marcou nada ali. O Jean-Pierre seguiu o Grêmio. Abertura na direita. Chega o time tricolor. Dominou lá o Gustavinho. Dominou. Fez a jogada atrás. Vai ter chuveiro pra área. Dominou o Fábio com o Gustavinho. Tem dois na marcação. Indo o Gustavinho pro Fábio. Vai meter pra área. Tá ali pra fazer o corte. Preciso o Fernando pra meter pra linha de lado. Um abraço pro Fernando. Fernando Becker que também tá em Caxias. Na outra transmissão. Um abraço pro nosso querido Fernando Becker. Falei Fernando. Lembrei do Fernando. Dominou o time do Grêmio, hein. Tenta chegar na área do Caxias. Vai dar difícil. Caxias tá fechado. Bitelo. Kahneman. Bruno Alves. Pode abrir na direita lá pro Fábio, hein. Vê o que ele vai fazer. Tinha o Pepe ali pelo meio. Prefere o passe aqui na esquerda pro Bitelo. Passou pela marcação. Conseguiu o passe pro Diogo Barbosa. Deixadinha do Ferreira. Pro Soares. O Soares deixou pro outro. Deixou pro Bitelo. Mas aquela bola ali era do Soares. E tome contra-ataque do Caxias. Escapa aqui pelo lado. Vem o time grenar. É o Heron. Vai pra cima da marcação. Apareceu o Heron no jogo. Tentou passar no raio-x. Caiu. E daí ficou sentindo. Mas seguiu o jogo. Apareceu o Heron no jogo. Mas o Grêmio já retoma. Olha o Ferreira. Trabalhou com o Soares. Deu uma toquinha curta aqui pro Bitelo. Bitelo ficou olhando. Pra quem vou passar? Pra quem vou passar? Ali pelo meio a tentativa era do Pepe pro Gustavinho. A bola fica meio viva ali. E o Caxias consegue recuperar. 30 de jogo. O Grêmio não consegue chegar. O Caxias vai conseguindo segurar este empate. Teve as melhores chances deste segundo tempo. Mas tem muito jogo ainda. Tem 15 fora que tiver de acréscimos ainda. Então jogo indefinido. Dormina pra ali o Pepe. Trabalhando com o Bitelo. Diogo Barbosa aqui na esquerda. Tem o Ferreira ali mais pela meia. Toque curtinho. Ferreira. Diogo Barbosa. Pro Luiz Soares. Abriu espaço. Chutou pro gol. Golaço. 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 Do Grêmio. Luiz. Luizito. Suárez. Mete na rede. É. Não dá pra dar espaço pra ele. O Caxias tava marcando demais o Suárez. Na jogada que ele teve a brecha. Olha o passe do Diogo Barbosa. Olha o passe do Diogo Barbosa. O Suárez com a sua qualidade. Deixou a defesa na saudade. E deslocou. Meteu na rede. É o primeiro do Suárez no gauchão. Luiz. Luizito. Suárez. 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 Luiz. Luizinho. em relação ao zagueiro. e de chapa. a questão do gol do Suárez. Mas vamos pra trocas do... As duas trocas do Caxias aí, meu Rodrigo. Vamos lá. A resposta do Thiago Carvalho ao gol do Grêmio, então, são duas alterações no ataque. A entrada do Richard Luca, camisa número 17. Atacante que estava fora do país, na Bolívia, no Canadá e no México. Ele entra pra saída do Peninha. E entrou também o atacante Marcão, camisa 19, pra saída do Diego Rosa. Bom, o Diego Rosa. Experiente Marcão, hein? Aí, Marcão entrando no time do Caxias. Bom, Bruno. No lance que o Caxias deixou o Luizito Suárez liberado, o homem mostrou que não tá pra brincadeira. Ô, Bruno. Quarto gol em dois jogos do Suárez com a camisa do Grêmio. E ele foi direto no Renato perguntar quais eram os planos dele pro restante do jogo. O Suárez disse que tava bem, quer continuar até o fim. Olha o Caxias. Olha o Caxias de novo. Abertura. Do lado. Tenta o time do Caxias, era com o Richard Luca. Tentou a jogada, não conseguiu fazer o cruzamento do jogo. O Brabosa ali fechou a porta. Ele mesmo assim tenta batalhar, batalhar, mas acabou perdendo. Fica pro Ferreira. Bom, o Luizito Suárez fez a sua missão já. Conseguiu fazer o 2x1. Olha o Caxias com o perigo. Chegou na cara do gol. Chute de Breno. Olha o Heron, que não tava no jogo. Breno. De novo salva o Grêmio. É, o Grêmio tá ganhando o jogo. O Caxias mostra armas de novo ali, trabalha o goleiro do Grêmio pra fazer a defesa. 2x1, Grêmio 34. O jogo vai ser eletrizante até o final. E você, claro, não vai perder nenhum detalhe na tela da RBS TV. Tá aí, o Luizito Suárez já fez o primeiro no Gaúchão. Já fez três na Recopa Gaúcha. Tem escanteio Caxias. Escanteio cobrado. Sai Breno. Dá um tapão na bola, afasta da sua grande área. Ô, Lucianinho, houve um momento no segundo tempo que você me chamou e eu disse, olha, o Caxias faz um segundo tempo melhor do que o Grêmio. Mas o Grêmio sempre pode fazer a diferença porque a qualidade técnica é superior. Ainda brinquei com você, não vou nem citar o Suárez. Por quê? Porque é um oceano de diferença na qualidade técnica de alguns dos jogadores do Grêmio em relação aos do Caxias, que fazem ótima partida. É por onde está se explicando a vitória do Grêmio no segundo tempo. Suárez. Agora tem uma falta ali a favor do time do Caxias. O Cânima fica maluco e injuriado. Toma cartão. Por reclamação, o Cânima. E está dizendo que teve a sua camisa puxada. Mas o Jampierre marcou falta. Vamos rever o lance ali com calma, né? Lucianinho. Está revendo ali, Rodrigo. Só para ver, mas não tem um Cânima tendo a camisa puxada. Fala, Rodrigo! Bruno, por aqui. Primeira preocupação do Renato com o Suárez é porque o Grêmio hoje não tem um centra-banho de reserva. O Diego Souza ficou em Porto Alegre com uma virose. O Isaac seria o único jogador que poderia atuar por ali. Renato acabou de falar que acabou o jogo e chamou dois jogadores para a marcação. Thiago Santos e Tassiano já já na equipe gremista. A gente está vendo no close os dois ali. Tassiano com a sua carequinha. E o Thiago Santos ali do ladinho do Renato. Tem falta perigosa o time do Caxias, hein? Tem uma conferência a gremar para a cobrança. O Jonathan está na bola. Quatro gremistas na barreira. Acho que vai tentar direto ali o Caxias, hein? Uma falta quase frontal, né? Um pouquinho mais para o lado direito. Ali para o cara de perna esquerda. Deve ser o Jonathan na bola. Ele vai para a cobrança direto para a linha de fundo. RBS TV, bem pra ti! Está ali, Breno, para fazer a cobrança do seu tiro de meta. Olha o placar. 2x1. 36,5. Aí o cara que fez o gol. Segundo do Grêmio. Bitello e Luiz Soares. Contra, repetindo a turma que fez gol já na Recopa. 4x1 contra o São Luiz. 3x3 do Soares. 1x1 do Bitello. Mas o Caxias faz um belo jogo também no segundo tempo. O Caxias até vai perdendo, mas teve chances de também ter uma sorte melhor no jogo, né? Breno, a gente não está falando tanto, fez defesas importantes o goleiro do Grêmio. Breno tem 4 defesas no segundo tempo. Coletivamente o Caxias na segunda etapa jogou melhor do que o Grêmio. E aí voltamos a essa qualidade que define o jogo. Foi para isso que o Grêmio contratou o Soares. E a resposta até agora é acima da expectativa. Bom, daqui a pouco as trocas no Grêmio ali que o Bruno Halper já avisou, né? Thiago Santos e também Tassiano. Eu não sei se Rodrigo Cordeiro tinha me chamado uma hora ou se eu estou maluco. É uma possibilidade muito grande, inclusive eu tenho enlouquecido. Então se tiver informação, Rodrigo, venha. Vem junto. Bola fora de campo lá no lateral. Lucianinho não tinha, mas... Mas tu sempre tem uma informação. Mas aproveita agora o embalo, então. Sempre tem, sempre tem. Thiago Carvalho está me proporcionando duas informações agora, porque também teremos troca no Caxias. Já, já eu confirmo quem sai. Vai entrar o Vinícius Espanhol e também o Guedes, volante. Do lado do Grêmio está entrando Thiago Santos, camisa 5, para a entrada, para a saída do Ferreira, camisa 10. O Tassiano também está pronto para entrar com a camisa 28 e muito provavelmente ou vai entrar no meio campo ou na lateral direita. Vai ser no meio campo mesmo. Ah, e agora as placas subiram todas erradas, mas agora se trocaram. Mas está saindo o Soares para a entrada do Tassiano. E confirmando outra alteração, entrou o Thiago Santos, saiu o Ferreira. E no Caxias, pelo que eu consegui entender aqui, a entrada do Guedes, volante 15, para a saída do Marciel. E a entrada do Vinícius Espanhol, com a 20, para a saída do Heron. O Espanhol é uma aposta do Caxias para essa temporada. É um jogador jovem, tem 21 anos, veio por empréstimo do Inter de Santa Maria. À frente do Grêmio agora é Galdino e Gustavinho. E como bem captou o Bruno Halper ao comunicar as substituições, anunciá-las, o Renato disse, acabou o jogo. Ele bota Thiago Santos, Tassiano, jogadores de experiência, de marcação, que se somam ao Bitelo, ao próprio Pepe, que é um meia que pode ser projetado mais para frente. O Renato mexe bem. Só tiro uma dúvida, saiu o Heron, né? Também no Caxias, né? Agora apareceu aqui para mim, hein? Maravilha. Isso, saiu o Heron para a entrada do Vinícius Espanhol. Maravilha. Vem de novo o time do Grêmio, olha o Galdino tentando a jogada para ali, caiu! Pênalti! Tem pênalti para o Grêmio! É, em cima do Bitelo que estava ali, do lado direito, tem penalidade máxima a favor do time do Grêmio. E fica sentindo ali o Bitelo, hein? Quero ver com calma esse lance, ó. Vamos rever, ó. Pepe, está ali no primeiro momento, consegue o passo para o Bitelo. E ali dentro da área, tem um toque ali embaixo, Maurício, do Fernando. O Fernando pegou embaixo sem conseguir alcançar a bola, porque entre a bola e o jogador do Caxias, tinha o corpo do jogador do Grêmio. Pênalti bem marcado. É, pênalti para o Grêmio, hein? 40 de jogo! Pode ser a chance do Grêmio abrir uma vantagem de dois gols com a penalidade máxima. Bom, se o Luiziz estivesse em campo, certamente ele cobraria o pênalti, né? Vamos ver quem vai para a cobrança. Galdino pegou a bola. É, Galdino, comigo, essa cobrança é minha. É, Everton Galdino. O cara foi na confiança total, né? Pegou a bola. Não, eu vou cobrar, velho. Estou chegando aqui, mas vou cobrar. O primeiro lance dele foi uma conclusão a gol. Ajeita com carinho. Está aí o goleiro Bruno Ferreira. Chuva pegando em Caxias. Depois de um sábado de muito calor. Está aí, para você inteirinho na terra, Everton Galdino. Aí de perna, canhota. Ele que faz a sua estreia com a camisa do Grêmio. Goleiro de braços abertos ali, Bruno Ferreira. Jean-Pierre vendo todos os detalhes para autorizar a cobrança. Para ninguém invadir ali, né? Galdino contra Bruno Ferreira. 41 de jogo. Vai autorizar o Jean-Pierre. De perna. Esquerdo chute. Pegou o goleiro. Aí telegrafou, né? Só faltou dizer, vou bater ali no canto esquerdo. E claro, mérito do goleiro que pulou no canto certo. Desperdiça aí o pênalti. O Galdino. Mas tudo bem. Ele teve personalidade só. Eu vou cobrar do jogo. Errou. Para a sorte do Galdino, o Grêmio está ganhando o jogo, né? E agora caiu um caldo aí, Gurizada. Vamos rever o pênalti, ó. É, foi. O canhoto, Maurício, tem uma bronca. Às vezes eu acho que o canhoto, ele enquadra muito o lado que vai bater, né? Quando ele bate, quando ele bate forte, ele vai bater sempre no canto esquerdo do goleiro, cruzado a sua perna esquerda. Foi o que acabou de fazer o Galdino. Quando ele bate colocado, ele até consegue botar no canto direito do goleiro. Mas não foi o que aconteceu. O goleiro acerta, né? O cara vai bater aqui com a canhota. Se dá bem. Cai um caldo em Caxias e o torcedor do Grêmio faz a festa, faz barulho. 42 de jogo. Estava torcendo para que não chovesse para o Bruno Halper e para o Rodrigo Cordeiro escaparem da chuva. Mas não vai dar, hein? Apesar que eles devem estar aqui na partezinha coberta, né? Estou sabendo. Com esse estádio, eu trabalhei muito aí. Por enquanto, Lucianinho, já já a gente atravessa o estádio Centenário para ouvir os jogadores, porque aqui no Centenário a gente fica no lado oposto dos vestiários. É, eu sei, mas até aqui tem a Marquise embaixo do pavilhão. Que dá para, pelo menos por enquanto, ficar ali. Tem falta o Caxias em 42,5. O Grêmio teve um pênalti. Acabou perdendo a chance de ampliar a vantagem. E o Caxias vai para cima nessa reta final. Cobrança, bola direta do Marcelo para a área do Grêmio. O Breno sai para fazer o corte. E agora tome contra-ataque. Está aí o Everton Galdino, hein? Escapa lá pela ponta direita. Tem pelo outro lado aqui o Tassiano. Dominou o Galdino. Abriu o espaço, abriu o caminho. Foi carregando. Ele segurou a bola. Consegue o passe aqui para o Diogo Barbosa. Tassiano segue pedindo por ali. Finalmente a bola chega para ele na ponta esquerda. Dominou. Trabalha lá atrás com o Diogo Barbosa. Ainda o Diogo. Vai segurar. Vai segurar. Sabe que tem tempo ainda pela frente. Mas não vai arriscar por ali o Diogo. Trabalhou com o Tassiano. Mais curtinha ainda a jogada do time do Grêmio. Que vai tentando aqui pela ponta. E agora teve um lance ali que o jogador do Grêmio caiu para fora do campo. Ficou rolando. Mas seguiu. Está valendo tudo. E o Galdias recuperou para o Caxias. Que vai para o contra-ataque. 43 e meio. 43 e meio. O Caxias continua vivo no jogo. Podia ter feito ali o Grêmio terceiro gol. Que definitivamente deixaria o Caxias fora do jogo. Mas acabou perdendo. E por isso o jogo agora tem mais um minuto. E 20 minutos e 15. Fora os acréscimos. E o torcedor do Grêmio, Maurício. Fazendo a festa no estádio Centenário. Que atendeu a uma demanda da sua direção. Uma espécie de convocação nas redes sociais do Kahneman. Do Renato. Foi feito todo um trabalho. E um gol como esse que o Soares fez. Bota mais X mil, 3 mil, 4, 5 mil sócios. Que o Grêmio tanto precisa para fazer frente a essa despesa. Que é um grande investimento no Soares. E hoje também é uma espécie de dose de vida real. Você não vai fazer 4 a 1 no São Luís de Juiz. Três dias depois outros 4 a 1 no Caxias fora de casa. Aí pega e bota 5 no Brasil de Pelotas na Arena. Quarta-feira que vem. Não. As coisas não são dessa maneira. O Grêmio está construindo um time com muitos jogadores novos. Em relação ao ano passado. Mas a melhor notícia para o Grêmio. Além da vitória. É a resposta extraordinária e imediata do Soares. Na decisão da Recopa. Título com 3 dos 4 gols dele. Hoje até aqui a vitória. Com o gol da vitória dele. Olha essa buscada de bola ali do Galdino. A bola estava indo para a linha de fundo. Ele conseguiu evitar. Trabalhou com o Bitelo. Daí depois ele não dominou. Deixa atrapalhar. 45. Ficamos pelo tempo de recuperação. Ali que em seguida vai ser indicado. 4 minutos. Vamos a 49 no Centenário. O Grêmio domina. Tassiano. Na cara do gol. Abriu. Chutou. Pega o goleiro. Salva Bruno Ferreira. Olha o Tassiano ali. A meter na rede. Baita defesa do Bruno Ferreira. Também destaque o goleiro do Caxias. E nesses momentos onde ele é mais exigido. Bruno Alves. Chuta. Bate. O jogador do Caxias. E sai pela linha de lado. Vamos ouvir o Sobson. Torcedor do Grêmio lá no Centenário. É o torcedor do Grêmio que invadiu o Centenário. Faz a festa. De virada. O Grêmio vai ganhando 2 a 1. E olha Maurício. Já pode projetar. Vamos pensar no futuro. Pensar ali na frente. Aí o banco do Grêmio. Quem não entrou. Está olhando o jogo até o final. E se Caxias vai fazer uma campanha boa. Maurício. Apesar da derrota em casa. Mas é contra o Grêmio. Enfim. Tudo que a gente já sabe. Estou pensando no duelo geral. O Caxias. Gostei do que ouvi do Caxias, Maurício. Da mesma forma como o São Luís de Juiz. Ficou vivo na partida contra o Grêmio. Até tomar o terceiro gol. Quando tomou o terceiro. Poderia ter tomado uma goleada superior ao 4 a 1 que levou. Mas até lá. Ele ia bem no jogo. E era um jogo na arena com 50 mil pessoas. Hoje o Caxias coletivamente jogava melhor. Quando tomou o gol do Soares. E aí o jogo muda completamente. Então são dois times que se candidatam sim. As semifinalistas. E não parecem no primeiro momento. Correr risco de rebaixamento. Nem Caxias. Nem o São Luís de Juiz. Que é o jogo da terça passada. Tentou o que está sendo ali pela ponta esquerda. Saiu com o boleturno lateral para o Caxias já cobrado. É, mas o Caxias quer buscar alguma coisa no que resta de tempo aí. Tem um minuto e vinte. O Grêmio vai vencendo. Luizito Soares fez o 2 a 1. Você vai ver depois todo esse resumo do jogo lá no RBS Notícias. Depois de Mar do Sertão. Capítulo que vem coladinho depois do futebol. 47. Mais dois agora. Acho que eu errei o cálculo antes. Agora é no 47. Tempo de Maurício Saraiva no cálculo. Veio o time do Caxias. Tem que fazer a cobertura para ali o Diogo Barbosa. Deixa a bola sair para a linha de fundo. Estava ali o Incharluca. Acho que eu tinha falado um e meio. Faltava mais. Faltava dois e meio. É que o Maurício fica me induzindo a errar no cálculo matemático. Aqui eu vou denunciar isso para o nosso telespectador. Ele não sabe nada de matemática. É me puxar para o... Aí o técnico do Caxias. Thiago Carvalho. O Caxias mostrou ser um time organizado. Como a gente falou. Claro, tem todo um campeonato aí para os duelos entre os times do interior também. Para buscar pontos e para brigar por semifinal. Chute para cima. Aquela rosca básica por ali do Fábio. Ó, chegaram todos os recados depois da minha corneira para ti, Maurício. A vida é assim. A vida é assim. Vamos lá. Último minuto. Agora sim. O minuto final. Amanhã tem muito gauchão no GE.globo.rs. Assim como tem hoje ainda. Mais tarde tem São Luís. Contra Ipiranga. Sete da noite no GE. Quando o Globo abarré é esse também em GZH. Ali só acompanha a saída pela linha de fundo. É tiro de meta. Vai cobrar Breno. Está aí Jean-Pierre Lima. Isso não é uma derrota que deva derrubar o ânimo do Caxias para o restante do campeonato. O campeonato do Caxias é outro. É entre os seus iguais. E nesse sentido, ter feito o que fez contra o Grêmio no segundo tempo. Jogava melhor quando tomou o gol. Ele tem esse bom futuro pela frente. Mas vão ver a cada vez que o Grêmio enfrentar adversários como o Caxias. Agora quarta-feira que vem o Brasil de pelotas na arena. Isso vai ser uma medição para esse time do interior entender o que ele pode no campeonato. Se ele é candidato à semifinal. Se ele vai lutar para não cair. Ou se é meio de tabela. Domina o Grêmio para ali. Gustavinho trabalhando atrás. E o Jean-Pierre já termina o jogo. Fim de papo. Vitória do Grêmio. De virada. 2x1 para cima do Caxias. Está aí a festa da torcida do Grêmio. A Ebitelo também foi personagem. Luiz Soares fez o gol do Grêmio da virada do 2x1. E a torcida, é claro, faz toda a festa no estádio do Caxias. Jogadores do Grêmio se abraçando, comemorando a vitória. Os do Caxias também, né? Não seguraram a virada. Luceninho. Mas conseguiram, pelo menos aí, mostrar um futebol. Já está aqui, gentilmente, para conversar com a gente. Luiz Soares. Luiz, bem-vindo ao Gauchão. Mais um campeonato que você conhece na sua trajetória. Quais as primeiras impressões desse Gauchão, desse campeonato que você está jogando pela primeira vez? Eu penso que... O que são os torneios... O difícil que é, né? Esta classe de partidos, o rival se faz forte aqui, jogando de local. E sabemos que esta classe de torneios, como o estadual, sempre vão ser difíceis e hoje foi uma demonstração de isso. Hoje você teve um determinado momento que tocava de primeira, um toque só na bola, né? E aí tem que ter todo um entendimento dos companheiros do jeito que você joga. Como é que você está sentindo o entrosamento com os novos companheiros? Às vezes também são meus erros que me apresuram a jogar rápido e tenho que entender que às vezes tenho mais tempo. Mas eu acho que à medida que vayan passando os dias, os partidos, nós vamos ir entendendo melhor e ir conhecendo-nos neste partido é muito importante. Você falou sobre adaptação e que não ia precisar de uma adaptação tão rápida ao futebol brasileiro. São quatro gols em dois jogos. Essa é uma resposta também? Não, são diferentes. Eles tiveram na final, quando de local, com a nossa gente, contra um rival que era menos que nós, em princípio. E, bueno, ficou demonstrado. Depois, a qualidade, a gente tem já de por si. O que tem que fazer é tratar de adaptar-se aos movimentos e ao que é o equipo, não tanto ao futebol. Muito obrigado, Luizito Soares, conversando gentilmente com a gente. Falou, sim, que já está adaptado em alguns movimentos que ainda tem que melhorar. Perguntado pelo Fernando Becker sobre o entrosamento, ele também disse que, às vezes, o erro também é dele e se sente muito adaptado com alguns campeonatos, até que ele já jogou por aí, caso do futebol uruguaio. que é bem parecido também com o nosso gauchão. Rodrigo Cordeiro, quem é o personagem por aí? O personagem Grenal é o goleiro, o Bruno Ferreira. Estreou hoje no cantonato gaúcho com derrota, mas com uma atuação que foi decisiva para que essa derrota não fosse ainda com um placar mais elástico, Bruno. É verdade, a gente tentou fazer o que a gente vinha treinando, mas é futebol. O resultado hoje não foi o esperado, mas eu trocaria o pênalti pela vitória. Você defendeu o pênalti do Galdino. Teve um estudo ali em relação às cobranças do Grenal? Teve, mas ele não estava na cobrança. Foi os meus companheiros que falaram que ele bate cruzado. E eu saí antes e, graças a Deus, eu fui feliz. Graças a Deus, eu fui feliz. Mas já fica essa tua marca aí de campeonato gaúcho para que os atacantes adversários fiquem de olho, né? É verdade. O goleiro tem que se impor, tem que intimidar. E, se Deus quiser, a gente vai fazer um bom campeonato. Bruno, qual o impacto de uma derrota na estreia, mas para o atual pentacampeão gaúcho? A gente sabe do favoritismo dele. Mesmo assim, a gente tentou fazer o nosso jogo. O Caxias é isso, vai se impor. Vai querer ficar com a bola. E os resultados vão vir, com certeza. Tá certo. Obrigado, então, ao camisa 1 do Caxias, o goleiro Bruno Ferreira, estreante aí no nosso campeonato raiz, Lucianinho. Obrigado, Rodrigo Cordeiro. Obrigado, Bruno Rauper. A gente está revendo aí a cobrança do Everton Galdino. Claro, o goleiro Bruno Ferreira, ele vai no canto certo ali, faz a defesa. E tem todo o mérito, claro. O batedor, daqui a pouco, ele tem que não indicar tanto para o goleiro. Mas ele foi bem, o goleiro do Caxias conseguiu fazer a defesa. Maurício, vamos analisar o jogo, enfim. Até a gente pode começar pelo que estava falando ali, o goleiro do Caxias. Viu que ele disse que o Caxias vai para cima, o Caxias vai arriscar no campeonato. E apesar da derrota, eu gostei do time do Caxias, Maurício. Ah, eu também, eu também. Um time que teve coragem. Em algum momento, ele cometeu o erro de tentar fazer uma saída obrigatória de troca de passos, desde o goleiro, e aí marcado, como se fosse uma caravana cercada de apaches, né? O Grêmio marcava a área do Caxias, e o Caxias cometeu o erro, que quase levou a sofrer gol. Mas isso é início de temporada, e o próprio Caxias vai ajustar isso ao longo dessa temporada. Nós temos que ter em mente, e a torcida do Caxias que está nos vendo, que o campeonato do Caxias é entre os seus iguais. Não o Grêmio com o Internacional, que parece ser um campeonato inseparado, enquanto o Bruno nos chama. Tem um chamado lá. Fala, Bruno. Pois é, e cenas lamentáveis aqui no Estádio Centenário. Torcedores do Grêmio que estavam na arquibancada norte tentaram invadir essa arquibancada central que fica em cima aqui dos reservados dos times para brigar com os torcedores do Caxias, que estavam chamando para briga esses torcedores da arquibancada norte. O batalhão de choque, rapidamente, com gás de pimenta, conseguiu levar esses torcedores para longe. Por enquanto, não tivemos esse conflito no final do jogo aqui em Caxias do Sul. É, torcedores entre aspas, né? Não, e que bom que a brigada militar, quando age com rapidez, com presteza, e aí a gente está vendo as imagens, ó. O que o cara tem que provocar ali no outro lado? Por que que bota esse gás? Bota esse gás porque as pessoas estão vindo de uma forma agressiva, de uma forma violenta, na direção contrária, para uma confusão. Como é que você as espanta? Jogando para longe. Não é cacetete. É um gás que espanta essas pessoas que não estão indo ali para trocar braço com as pessoas que estão do lado de cá. Então, a brigada militar agiu rápida e corretamente. Termina o jogo, ok? Vai comemorar com o teu torcedor, com os teus jogadores. Não tem porque ir provocar adversário. Deu para isso aí, né? Deu, Maurício? É, não faz sentido. Vamos voltar para o jogo? Vamos. Vamos pegar, assim, ó, partes para a gente analisar. Enquanto isso, a gente vai vendo também os lances do jogo, enfim. Eu quero falar sobre um jogador que a gente falou pouco na transmissão, porque ele foi pouco citado, e eu tenho uma expectativa com ele, que é o Carbajo, Maurício. É, hoje, e nós estamos revendo as imagens do jogo, né? Esse é o primeiro gol, é um gol muito bonito, feito pelo... Maurício! Vai, 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 Bruno! Gentilmente, o Gustavinho veio conversar com a gente. Ele que fez hoje o seu segundo gol com a camisa do Grêmio. Uma vitória importante, uma estreia difícil. Já deu para sentir o clima do que vai ser esse gauchão, Gustavinho? É, nós sabíamos da dificuldade que é jogar aqui, né? É uma boa equipe, um gramado difícil. Hoje o tempo também foi difícil, teve sol, teve chuva. Mas eu acho que o importante é que superamos tudo isso, né? Fizemos aí um bom jogo. É, focar agora no próximo, que é quarta-feira. E estamos muito felizes de voltar com os três pontos para casa. Depois de duas partidas, como é que o Gustavinho está se sentindo, está se encaixando, está se conhecendo nesse time do Grêmio? Ah, estou muito bem, né? É, o grupo tem me dado esse apoio, o professor Renato também. Eu espero continuar evoluindo e ajudando o Grêmio. Luizito, quatro gols em dois jogos. Até vocês, companheiros de equipe, esperavam tanto assim? O time estava grande, não apenas os torcedores, né? É um grande jogador e a gente ficou feliz. Espero que ele continue fazendo muitos gols. Muito obrigado ao Gustavinho, que gentilmente nos atendeu aqui depois de um aquecimento, aqueles jogadores que ficam aquecendo no campo, que não entraram, não jogaram os 90 minutos. Gentilmente conversou conosco, ele reforço do América Mineiro, que veio para o Grêmio nessa temporada, Lucianinho. É, jogador de 21 anos, que o Grêmio aposta, traz. Ele participou de um pouco do jogo contra o São Luís, hoje entrou de novo, né, Maurício? Ele fez... Vai aos pouquinhos mostrando de serviço, tendo espaço. Ele fez boas jogadas lá contra o São Luís, no corredor direito, onde costuma jogar o Campas. Hoje ele jogou centralizado, porque o Galdino entrou por lá. Corredor direito com a perna esquerda. O Galdino que errou o pênalti, o goleiro fez aquela bela defesa. Mas vamos ao Carbajos, que você falou há pouco. Isso, que eu te perguntei. Enquanto nós estamos revendo os lances e os gols da partida, esse é o primeiro gol do Peninha, muito bonito. O Carbajos jogou de primeiro volante, aquele mais clássico, né? Que fica à frente dos zagueiros, que não troca com o segundo volante. Hora um vai à frente, hora outro fica marcando, alinhados. Não, ele era primeiro. O Pepe era o jogador que se livrava da marcação, trocava os passes sempre na direção adversária do ataque. O que o Pepe faz, guardadas as proporções para não pesar as costas do Pepe, é o que o Maicon fazia no melhor Grêmio do Renato. O passe certo e para frente. O passe que constrói. O Pepe está tendo esse papel, tinha jogado bem contra o São Luís e jogou bem hoje também. A atuação do Carbajos foi mais simplesinha. Ela não chamou atenção nem para o bem, nem para o mal. É um jogador que foi eleito o melhor do Campeonato Uruguaio Nacional do Uruguai com o Soares e que chega para o Grêmio com esse trunfo, com essa condição, com esse carteiraço. A grande expectativa, me parece ser, olha que lindo o gol do Soares mais uma vez, eu não vou atribuir falha de marcação da defesa. Isso é o Soares com a qualidade dele. O Cristaldo, que ainda não pôde jogar, ele ao natural deve substituir o Campas. Só que o Cristaldo costuma jogar lá no Uraquim com sucesso por dentro. Talvez isso represente botar o Bitelo no corredor direito. E por que eu estou estando tanto o Campas? Porque o Campas já era antes da temporada começar, o candidato natural a não estar entre os titulares. Ele começou o titular contra o São Luís, deu o passe para o gol do Bitelo. Hoje ele jogou menos do que contra o São Luís, a atuação não teve a mesma qualidade. Então, ao natural, o Campas é o candidato para a saída, entrando o Cristaldo ou para fazer a mesma função, ou botando o Cristaldo por dentro e o Bitelo indo fazer o corredor direito. A gente está vendo aí dentro do estádio da torcida do Grêmio, ainda não foi aberto o portão, sempre é assim, né? O pessoal segura um pouco mais a torcida visitante para sair, no estádio que não seja o mandante. Então, a torcida do Grêmio está esperando ali, ó. Já fiz muito jogo nesse estádio, mora isso na torcida, e fica ali até para sair na rua de trás ali. E aí a galera indo para casa, fica do lado oposto, e na outra goleira, onde o Caxias fez o gol no primeiro tempo, onde o Grêmio também conseguiu... Não, foi o gol do Caxias, foi nessa goleira, isso do lado direito. Ali é uma escadaria que antigamente levava até o prédio do INSS, ali em Caxias. Ali dá para ver o jogo sem... Ali é a galera que está em casa, ó. O pessoal todo que estava nos acompanhando, e de olho na sacada e olho na TV. Mas, Maurício, a gente estava revendo os lances aqui, ó. Me chamou a atenção o Luís Soares. Mas, no gol do Bitelo, ele ia fazer o gol. O goleiro faz uma grande defesa. E depois, no outro lance, a gente está de novo com as imagens aí. Ele faz a jogada e faz o gol. Ele recebe do Diogo Barbosa, finta o zagueiro, deixa o zagueiro sem pai nem mãe e faz o gol, Maurício. Proporcionalmente, o Diogo Barbosa tem uma contribuição até agora. É muito pouca a amostragem do Reinaldo, né? Mas o Diogo Barbosa entra, dá o passe para gol do Soares. No primeiro jogo, o Reinaldo tinha tido problemas defensivos. Hoje, ele jogou menos do que no primeiro jogo. Ele foi bem substituído pelo Renato. A gente não pode esquecer, Lucianinho, é que a torcida do Grêmio que nos vê, nos ouve, depois do 4x1 sobre o São Luís de Juiz, ela, apaixonada aqui, ela pode ter a ideia de que o Grêmio está pronto para o que vier. Não, o Grêmio está em plena construção, o Grêmio contratou 10 jogadores, as contratações são importantes, são jogadores que vieram para time titular, para condição de titular, e vai levar um tempo até que o time solidifique. Não tem entrosamento ainda. Não tem entrosamento, tem pouca repetição, tem pouca rotina. Hoje mesmo, jogou o Carbagos, não jogou o Vigia Sante, então já mexeu numa estrutura de meio campo importante. O Grêmio faz uma vitória que é fantástica para começar o Campeonato Gaúcho, no objetivo de fortalecer a imagem do Soares como um arrecadador de novos sócios, e, portanto, mais fonte financeira. Tudo isso está no caminho certo. Próximo jogo é contra o Brasil, dentro da arena. Em tese, o Grêmio, massacrantemente favorito, podendo repetir boa parte dos titulares. Soares deve jogar, provavelmente não a partida inteira, como hoje também não jogou. Então, o que o Grêmio começa a construir nesse início de ano é muito maior do que qualquer expectativa dos gremistas, Lucianinho, quando terminou 22. Eu ouvia de gremistas, ao final da Série B, o Grêmio classificado de volta à Série A, aquela expressão, Operação 45. Eu quero chegar a 45 pontos no Brasileiro para não correr o risco de cair de novo. O trabalho que a direção do Grêmio está fazendo nesse início de ano autoriza a torcida do Grêmio a maiores sonhos do que este. Um título de Copa do Brasil, título gaúcho, claro, e uma grande participação no Brasileirão. Mas há muito a ser construído desses jogadores que chegaram. Quero que tu fale de mais dois jogadores, Maurício, que a gente viu nesse lance agora. O Ferreira, que está retomando um processo depois da lesão, e o Bitelo, que voltou a fazer gol, Maurício. Entre os mortais, tirando o Soares, que é essa figura pote de ouro do Grêmio, o Bitelo é a melhor notícia de 2023. Porque ele está jogando numa posição, e aí vale citar o Roger Machado. O Roger afiançava que o Bitelo era capaz de fazer a função ofensiva. O Renato está bancando isso no início dessa temporada e com sucesso. O Bitelo melhorou a partir do ingresso do Soares e de uma decisão que ele parece ter tomado da própria cabeça ou com o Renato ajudando, Lucianinho. Que é um ou dois toques na bola. Um ou dois toques na bola. Ele não roda, ele não fica olhando para o infinito, ele domina e joga para frente. Ou nem domina e já joga para frente. Isso está fazendo uma diferença muito boa, sem contar o área-área, né? Ele está ajudando na marcação junto aos volantes do Grêmio e aparece dentro da área como nesse primeiro gol aí, o gol do empate contra o Caxias. Esse cara que defendeu agora, Maurício, Breno, também foi personagem do jogo, né? Porque ele fez, antes do Grêmio fazer o 2x1, defesas que salvaram o Grêmio no jogo, Maurício. Você vai me fazer uma justiça desde o ano passado. Vou fazer. Quando, lá no início do ano passado, o Wagner Mancini cometeu a bizarrice de fazer um rodízio de goleiros do Grando e do Breno, tirando a confiança dos dois, foi esse o resultado do rodízio. Não existe rodízio, Maurício. O Breno passou a ser questionado como não mereceria ser, porque o Breno é o goleiro da seleção do Ouro Olímpico. Reserva, é verdade, mas convocado pelo que tinha feito no Grêmio, que é rebaixado, Lucianinho. Então, eu sugeriria à torcida do Grêmio, aos dirigentes do Grêmio, deixem o Breno jogar. Deixe o Breno com confiança repetir um jogo, uma quarta, um domingo, um sábado, uma quinta. Deixa jogar, porque o potencial de goleiro dele, com a idade que tem, é enorme. Muito bem. A gente está vendo os lances e a respeito ainda... Eu vou dizer daqui a pouco, como a gente está com o tempo aqui, daqui a pouco o Renato vai falar e a gente vai até conseguir, se tudo der certo, uma resposta. A gente tem mais três minutos, aproximadamente, antes do capítulo de Mar do Sertão. Eu sei que o Maurício acompanha toda a novela das seis. Daqui a pouco, Maurício. Hoje eu vou perder, porque eu vou ter que ver Inter com Juventude, né? Ele já está aqui na boca do túnel. Já está na boca do túnel, o pessoal avisa aqui, o Bruno Halper. Então, daqui a pouco, pode ter Renato. Vamos ver se ele for rapidinho. Só que o seguinte, está caindo muita chuva aqui e o espaço abrigado é bem pequeno aqui embaixo do arquivancado. Ou seja, vai ser aquela entrevista, todo mundo meio molhado, mas é isso, né? Começou o gauchão, nós estamos prontos, né, Lucianinho? Isso aí que ele gosta, ele vai chegar em casa hoje e vai tomar banho, Bruno Halper. Essa é a boa notícia. Não vai fugir do banho hoje. Então, vamos aguardar, quem sabe dá tempo, a gente está revendo o bolo do suado. Eu acho que o Renato vai esperar um pouquinho a chuva passar, hein? Tem três minutos, a gente vai seguir aqui com o papo. Maurício, a gente já falou, né, um pouco antes, enfim, o Luiz Soares já deixou ele liberado, não tem o que fazer. O zagueiro ali, tu diz, o zagueiro não teve culpa aqui, vai dar uma voadora no Soares ali, no lance, não tem. Não, não há o que fazer. Bota na frente a ela. Há uma parte dessa história que tem a ver com o seguinte, mas como é que deixa livre? Não é deixar livre, é que em dado momento, um centroavante da categoria do Soares, ele consegue entender a percepção de espaço dele, de se livrar muito rapidamente da marcação e para ele bastarão três, quatro, cinco segundos para ele fazer a diferença como nesse segundo gol que a gente acabou de ver. Então, se é a defesa do São Luís ou do Caxias e daqui a pouco a do Inter, a do Flamengo ou do Palmeiras, por onde o Grêmio jogar, trata-se de Luiz Cito Soares. É mais ou menos o Maurício Saraiva, quando ele vai para um samba, tu entrega um surdo para ele, é, o mundo acabou. Ele vai fazer, vai fazer miséria, porque se deixar ele sentar e tocar, vai fazer maravilha. Se deixar o cara receber e ir para o jogo. É, no caso do Soares, no caso do Soares, tem todo o sentido. No samba, não. E o Grêmio não vai parar de crescer em torno do Soares, porque hoje, o Soares, com essa humildade toda, em dado momento, disse lá para o Bruno, errores, há errores, que eu mesmo comento. Ele devia estar falando daquele corta-luz que ele tentou com o Bitelo e o Bitelo me deixa, o outro deixou e saiu contra a golpe do Caxias. Isso é início da temporada, isso daqui a duas, três rodadas não acontece mais. Acho que ia ter um chamado lá. O Bruno chamou lá. É, Bruno, Olha, pessoal, não tinha chamado, mas posso entrar na conversa aí com vocês. Está sempre no nosso coração, Bruno Rápido, fica tranquilo. Maurício, vamos encarar o encerramento então, Maurício. Do lado de fora. Acho que o Renato vai demorar um pouquinho mais lá. Bom, Maurício, vamos dar uma projetadinha no jogo da sete agora, porque tem Juventude e Inter. Inter e Juventude no Beira Rio, acho que é um jogo, dois times que também vão brigar para o semifinal, Maurício. O Inter com certeza e o Juventude acho que sim. O Inter não tem nem dúvida. Agora, a parte mais importante é que está entrando em campo um time que até não foi reforçado, como o Grêmio foi, mas é o time vice-campeão brasileiro do ano anterior, todo ele mantido. Então, a torcida deve ter boa expectativa em relação a esse Inter de daqui a pouco. Valeu. Obrigado, seu Maurício. Obrigado para você que nos acompanhou em todo o estado aqui na RBS TV. É só o primeiro João perde não, hein? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti